Olá amigos e amigas, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, seu TN1 tá começando agora. Bruna Maria, você acha que acabou o carnaval? Eu acho que agora acabou, não é possível. Mas fim de semana tá bombando, rolou. Rolou próprio, não rolou? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Jorge. Semana começando. Vamos ficar bem informado aqui com a gente no TN1? Vamos ver os destaques de hoje. Mulher aluga apartamento pelo aplicativo mundial de aluguel. E quando vai fazer a checagem do imóvel, descobre um corpo dentro do apartamento. Isso aconteceu no bairro Joquim, Itaparica, na noite de domingo. E hoje a nossa equipe está aqui no Calçadão de Bicanga, na Serra. Esse cenário lindo, mas que também foi palco de uma perseguição frenética. A nossa equipe está acompanhando o caso e vai trazer mais detalhes já já. Um adolescente de 16 anos foi esfaqueada em Cidade da Barra, Vila Velha. Mais detalhes sobre o caso você confere no TN1 de hoje. É isso, tem isso e muito mais nessa edição. A gente já inicia falando do fim trágico no caso do motorista de aplicativo que desapareceu em Cariacica. A gente vem acompanhando a angústia dessa família. O corpo de Jonathan foi encontrado às margens de uma rodovia entre Cariacica e Santa Leopoldina. Agora, 11 horas, 2 minutos, vamos conversar ao vivo com a repórter Suzy Faria. Suzy está acompanhando o enterro do Jonathan que acontece nesse momento, né Suzy? Bom dia pra você. Bom dia, Bruna. Bom dia, Jorge, amigo do TN. Nós estamos aqui no cemitério Cruzeiro do Sul, em Santo André, onde nesse exato momento é feita uma oração para o enterro do motorista de aplicativo Jonathan de Souza Oliveira, 28 anos. Ele desapareceu quando fazia uma corrida de aplicativo, quando trabalhava, no dia 11. E seu corpo foi encontrado às margens da rodovia, no bairro Padre Matias, naquele contorno que liga a rodovia do contorno até Santa Leopoldina, no sábado, dia 17. Como vocês podem ver, a gente vai mostrar pra vocês, pra ver o consternamento dos amigos e da família em saber que um rapaz que estava trabalhando pra sustentar os três filhos, a mulher, foi brutalmente assassinado. E a primeira informação que nós tivemos é que seria pra não ser reconhecido. Quando o carro dele foi encontrado, um dia depois, em Nova Rosa da Penha, próximo do local ali, não muito perto, mas próximo. E agora vocês veem, o enterro dele acontece agora sob forte emoção da família, que não consegue entender, assim como a gente, por que de um crime tão cruel como esse que aconteceu com ele. A família passou sete dias de angústia, sem saber o que de fato tinha acontecido, e evidentemente havia sempre uma esperança de que o Jonathan fosse encontrado vivo. Mas infelizmente não foi. A polícia conseguiu chegar até os autores, a polícia conseguiu identificá-los, levou um tempo pra que eles pudessem admitir o que estava acontecendo, admitir onde o corpo estava, mas finalmente um deles acabou informando onde o corpo de Jonathan tinha sido deixado. E no sábado à noite, praticamente uma carreata envolvendo várias agências de segurança, conseguiram localizar pra tranquilidade da família o corpo dele. É claro que a gente fica consternado com essa situação, Jorge. Como você pode ver, a família não tem explicação pra uma violência tão grande como essa. Mas pelo menos agora já sabe o que aconteceu. E infelizmente nesse momento colocam debaixo do caos, sete palmos, um trabalhador de 28 anos de idade, que nada mais estava fazendo do que ganhar dinheiro pra sustentar a família. Aqui estão os amigos, aqui estão os parentes, aqui estão as pessoas que trabalham com o aplicativo e ficam aí nessa dúvida, né, de quem vai ser a próxima vítima, já que segurança não tem nenhuma. Jorge e Bruna? Que cena triste, né, da gente acompanhar. Não era o desfecho que a gente esperava, né, estava desaparecido há tanto tempo. O Jonathan deixa três filhos, né, a gente estava batalhando ali, a Suzy falou, trabalhava de dia como mecânico, à noite pra complementar a renda da família, trabalhava como motorista de aplicativo, tinha um sonho de construir a casa própria pra esposa, pros filhos e tudo indica, né, a primeira linha de investigação da polícia é que o Jonathan tenha sido vítima de latrocínio, né, as investigações continuam, a gente tá vendo aí as imagens, né, do dia em que o corpo do Jonathan foi encontrado, agora o enterro também, mas a localização do corpo do Jonathan, gente, vou agradecendo a Suzy se ela quiser se posicionar, correr atrás aí de mais entrevistas, qualquer novidade, a Suzy chama a gente aqui de volta, mas o corpo do Jonathan, ele só foi possível localizá-lo depois da prisão de um dos suspeitos de assaltar e matar o motorista. Foram sete dias de angústia, o Jonathan estava trabalhando como mecânico, como a gente falou, nas horas águas fazia corrida de aplicativo, tinha esse sonho de construir a casa própria, né, a gente acompanhou o enterro que aconteceu nesse momento, imagens da família, dos amigos, a esposa, a mãe, os filhos desolados, claro, todo mundo pedindo justiça, obviamente. Os outros envolvidos na morte do Jonathan, a gente continua um assunto, a polícia tá investigando, tá atrás desses outros envolvidos, vamos ouvir o que a família do Jonathan disse sobre o assunto. É triste, né, criar um filho com tanto carinho, igual eu criei os meus meninos tudo, e esse era um menino divino, ele é orgulho da família inteira, trabalhava de mecânico durante o dia e à noite ele ia fazer esse servicinho, porque ele tava querendo construir, né. Agora é só pedir justiça, é o que nós queremos, pra não acontecer o mesmo com outros, pra ele, que ele não vai ser o primeiro, se continuar do jeito que tá, não vai ser o último. É, o secretário de Segurança Pública, Eugênio Ricas, já informou que, já sabem, né, eles já têm ideia de quem são todas as pessoas que estão envolvidas nesse crime, e já estão em busca aí dos outros envolvidos. Um foi preso, a gente tá vendo essa imagem agora, do momento em que ele é conduzido à delegacia, por isso o corpo do Jonathan, né, por meio desse depoimento do detido, foi encontrado, foi localizado, a família pôde dar um enterro digno, né, pro Jonathan, era isso que eles queriam, e agora a polícia segue investigando pra encontrar os outros envolvidos. A gente, claro, vai seguir acompanhando daqui também, o enterro aconteceu nesse momento, daqui a pouquinho a Suzy tá de volta ao vivo com a gente. Pessoal, vamos ver agora momentos de... Aí a gente tá vendo a imagem ainda, né, da família saindo lá do enterro do Jonathan, daqui a pouquinho a gente volta com essa informação, porque agora, olha só o que aconteceu hoje cedinho em Itaparica, Vila Velha. Olha só essas imagens. Mais um ataque de um cachorro. Esse ataque aí aconteceu na praia de Itaparica, o cão da raça pitbull, nesse momento, ele tá sendo contido aí por populares, depois ele foi amarrado. Esse cão da raça pitbull atacou um jovem que caminhava ali pelo calçadão com um cãozinho de pequeno porte. Isso aconteceu hoje cedo ali em Itaparica, Vila Velha. Foram momentos de desespero, porque esse cachorro já tava solto ali na região desde cedo, desde madrugada. Sem focinheira, sem coleira, sem nada, né? Sem nada, né? Moradores relataram que ele chegou a entrar em alguns condomínios, sair desses condomínios, e ficou passeando por ali até acontecer esse ataque. Agora, é gravíssimo isso, Bruna, por quê? Porque é o quarto ataque que é registrado na Grande Vitória, pelo menos o que a gente vê noticiando, nos últimos sete dias. Ou seja, em uma semana, quatro ataques de cão. Muitos fugiram, outros saíram ali de perto dos donos, mas muitos fugiram simplesmente do local onde eles estavam. Isso sinaliza alguma coisa pro poder público, né? Algo precisa ser feito, né? Total. E você imagina essa cena. Sabe quem viu o jovem de 28 anos sendo atacado? A mãe dele, que tava na varanda do prédio. Manuela Machado conversou com todo mundo e daqui a pouquinho traz os detalhes dessa ocorrência pra gente. Combinado, desesperador. Olha, gente, um policial militar foi preso depois de uma confusão com a mulher dele. Segundo a ocorrência, os dois estavam em um bar quando a briga começou. O militar alegou que a mulher estava com ciúmes e alterada e por isso ligou para o CIODES. Já a vítima diz ter sido agredida e ameaçada. Bom, daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor essa história porque o homem foi preso. Em instantes, a gente vai chegar aqui com mais informações desse caso. Agora a gente mostra o flagrante de um acidente em Guarapari. Uma esteticista foi derrubada por uma caminhonete e teve ferimentos graves na perna. Olha só as imagens. Vamos ver a reportagem. A caminhonete bate na moto ao entrar na rua à esquerda da via. Várias pessoas escutam o barulho e saem para olhar. O acidente aconteceu na orla da Praia do Morro, em Guarapari. A vítima, uma esteticista de 27 anos, ficou com ferimentos na perna e está com dificuldades para andar. Ela registrou um boletim de ocorrência e foi ao DML em Vitória neste domingo fazer exame de corpo de delito. Ela está sem trabalhar e ainda fala do prejuízo que teve com a moto. Eu não estou trabalhando, tive que deixar de atender vários clientes, perdendo dinheiro aí. Ele quer pagar muito abaixo do que foi o valor do prejuízo da moto. Além do que eu estou gastando fora, né? Eu já estava muito próximo dele, então eu acredito que na verdade ele não tenha olhado o retrovisor e já jogou direto, né? Ele enfiou na minha frente. Além disso, a vítima conta que após o acidente não havia ambulância em Guarapari para socorrê-la. Não tinha, estavam todas as duas ocupadas. Aí eu acabei indo para casa. E o seu tratamento todo por conta, por sua conta, por minha conta. É complicado. Olha, gente, dois motociclistas ficaram feridos em um grave acidente em Nova Venécia. A colisão entre as duas motos aconteceu na S386, na altura de São José do Campo Real. Segundo testemunhas, a batida foi forte. Os dois homens que pilotavam as motos ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos para um hospital da região. Olha, gente, vamos falar do tempo? Porque sexta-feira, né, Bruna? A gente estava falando assim, nossa, o fim de semana vai ser totalmente de chuva. Essa era a previsão. Pois é. Mas o sábado deu um solzão. Um solzão. E deu praia, gente. Deu sim. E começou a semana já com sol. Olha só esse tempo. Está aberto o tempo, né? Totalmente. A segunda-feira vai ser de tempo instável, pelo menos essa é a previsão. Segue com muita nebulosidade em todo o estado. Pode ter chuva rápida até a noite, segundo o Incaper. Mas nesse momento, na Grande Vitória, nada disso, hein? Tempo abertíssimo. Diferente do abafamento de ontem, né? Ontem a tendência foi um dia mais fechado, com muitas nuvens. Aquele calor choveu em alguns momentos. Hoje o tempo já está mais decidido, está mais aberto. Tem possibilidade de rajadas intensas de vento no litoral norte, na Grande Vitória. A previsão é de muitas nuvens. Tem previsão de chuva em alguns momentos do dia também. A gente sabe que está muito instável, né? Apesar do sol agora, a gente tem que se programar para chuva mais tarde, sim. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Com chuva ou com sol, o calorão continua. Tem jeito não. Verãozão, né? Tem jeito. Mas agora, falando nisso, quem disse que o carnaval acabou, que a folia acabou, que o calor acabou? Nada disso, gente. O tradicional bloco, Costelão, agitou o bairro de Jardim Cambori nesse fim de semana. E olha, uma multidão seguiu o trio pela Avenida Norte Sul e o tempo, como a gente falou, colaborou bastante. Foi uma animação pura. Vamos ver. A Avenida Norte Sul, em Jardim Cambori, Vitória, ficou com trânsito lento. Mais de foliões que curtiram o bloco Costelão. No trio, a banda Movimento, que completou 30 anos de carreira e sacudiu a galera. O bloco Costelão sempre percorre a Avenida no sábado à tarde, depois do Carnaval Nacional. E as fantasias, o brilho, reinaram na Avenida, mostrando que o clima de Carnaval não acabou. Caprichou no visual hoje? Caprichei. É o único dia que eu estou curtindo o Carnaval, então eu vou gastar todas as minhas energias aqui. O Costelão é o melhor bloco do Espírito Santo. Carnaval não acabou não. A fantasia é eterna, querida. Não acabei nunca. Oi, gente. Tudo bem? Melhor Carnaval do Rio de Janeiro. Cara, acabei de chegar no Rio de Janeiro e tá... O Carnaval começa aqui, termina aqui, Costelão. Renatinho é músico e um dos organizadores do bloco Costelão. Hoje, pra gente, a festa é a gente poder receber essa quantidade de músicos, reunir tanto de talento do Espírito Santo. Um presente pra gente de verdade é uma honra ter eles aqui e vocês também. E o bloco Costelão fez aniversário de 20 anos. Brenda faz questão de acompanhar o marido, o baterista Adriano. Esse bloco é uma tradição do bairro, né? E as pessoas ficam esperando o Carnaval acabar pra construir o Costelão. E a festa reúne quem está de folga e também aqueles que vão garantir um dinheiro extra, como os ambulantes. Aqui, a parceria é entre a policial e o preso. É, prendi ele. Eu não quis prender, eu não quis largar. Não, nunca mais. E o que você achou, nosso policial? Menina, tá me botando pra trabalhar aqui, ó. Estou levendo um calor danado desse e tal. Essa é a minha cruz aí, ó. Mas tá garantido, não é? Isso que é, isso aí, show de moda. Animação. Olha, Bruno, pelo visto, se estivesse chovendo ali, ia ser um refresco. Porque a galera não ia parar de jeito nenhum. E se rolar esse bloco, fim de semana que vem também, o povo tava lá. É muita animação, né, gente? Acaba o Carnaval. Acaba não. Pausa rápida no nosso TNU. 11 horas, 15 minutos. Na volta você vai ver. Imagina, alugar o seu imóvel e quando o inquilino entregar, deixar um corpo pra trás. Esse caso aconteceu em Vila Velha. Olha só, gente. Vamos falar também do bebê de seis meses que morreu em um acidente de trânsito. Ela estava com o pai, a mãe e o irmão de seis anos, quando o veículo deles foi atingido por outro carro. E ainda, tá à procura de emprego? Hoje o Cine de Vila Velha oferece mais de 500 oportunidades e tem o feirão rolando, tá? Já, já, a gente vai trazer mais detalhes agora com imagens ao vivo. O feirão tá acontecendo agora, tem muita gente buscando emprego por lá, viu? A gente volta rapidinho, não sai daí não. 11 horas, 17 minutos. Seu TNU tá de volta com uma notícia muito triste. Um bebê de seis meses morreu em um acidente no norte do estado. Vamos ver. Esse vídeo foi feito logo depois da batida. Populares se aproximam dos veículos para prestar socorro aos ocupantes. Dentro do Civic estava apenas o motorista. Já dentro desse outro carro, que parou parte no acostamento e parte no mato, estavam pai, mãe e dois filhos, sendo um menino de seis anos e uma menina de seis meses de idade. Neste outro vídeo, é possível ver a mulher caída à espera de uma ambulância. Já a bebê de seis meses, que também estava no veículo, foi socorrida por populares e levada desacordada para uma base do SAMU. De lá, ela foi encaminhada ao hospital. A menina apresentou um quadro de parada cardiorrespiratória e deu entrada na unidade já sem vida. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas, mas já se sabe que a batida aconteceu numa curva. Foi frontal e bastante violenta. Tristeza, hein, gente? E teve acidente fatal também na Serra. A vítima de 33 anos estava de moto e bateu de frente com um ônibus do sistema Transcall. Ela foi identificada como Mônica Pinheiro Lacerda. Testemunhas contaram que a mulher teria tentado atravessar a avenida principal do bairro e não se atentou com a aproximação do coletivo. O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou a morte da vítima ainda no local do acidente. O motorista do ônibus passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. 11 horas e 19 minutos. Vamos chamar a Suzy Faria de volta aqui com a gente. Ela vai trazer os detalhes de um caso muito bizarro, né, Suzy? Um corpo foi encontrado dentro de um apartamento alugado para a temporada. Esse de aplicativo, os inquilinos foram embora e deixaram o cadáver para trás. Suzy Faria, já se sabe quem é essa vítima, minha amiga? Bruna, imagina só. Você costuma deixar algumas coisas para trás, né? Mas eu acho que nunca deixaram o cadáver. Que situação para os donos desse imóvel. Ainda não se sabe a identificação dessa vítima. Sabe por quê? Documentos, roupas, carro, foram tudo. Todas essas coisas foram levadas por quatro homens que teriam estado ali. Um alugou. Aí, quando chegaram, outros dois vieram juntos. E quando a proprietária do local se deu conta, um quarto já estava entrando nesse apartamento, que é de um quarto apenas, né? Seria uma kitnet. Pois bem, tudo isso começou duas horas da tarde de ontem, no bairro Joca e Itaparica. E terminou por volta das dez horas, quando a polícia chegou, para começar a investigar esse caso. O homem foi encontrado pela proprietária do imóvel entre nove e meia e dez horas, deitado em uma cama lá no quarto. Inicialmente, ela, quando entrou, achou que esse homem estava dormindo. Desceu, não quis incomodar, mas sabe aquela pulga atrás da orelha? Ela resolveu, junto com o marido, subir para ver de novo o que estava acontecendo. E aí, eles perceberam que, na verdade, um homem não dormia. Um homem que tem aproximadamente 50 anos estaria morto. E nós conversamos com essa proprietária para ela contar o aperto que ela passou ao alugar o apartamento dela para essa plataforma mundial de aluguéis, né? E vocês vão acompanhar agora o relato dessa mulher que vivenciou tudo isso ontem, no domingo. O meu apartamento, geralmente, ele é para três hóspedes. Só que, no momento que chegou, chegou esses três hóspedes, mais um acompanhante. Então, foi onde eu falei, olha, a hospedagem é para três pessoas. Ah, mas é um amigo. Eu não sou da cidade, estou aqui de passagem. Ele me indicou uma hospedagem por aqui. Eu pensei, eu não me importo de vocês entrarem, conversarem, mas, no momento da hospedagem, da estadia, de dormir, é para três hóspedes. Mas eu já estranhei as pessoas. No momento que as pessoas chegou, eu, sei lá, estranho o comportamento. E aí, eu falei, e não consta que foi a pessoa que me fez a reserva, porque eu recebi você e não é você que está lá em cima. E a reserva da estadia foi feita para você. Aí, ela falou assim, ah, desculpa, é meu amigo que ficou dormindo aí. Nós vamos voltar para buscá-lo. Cá, 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 cá. Não voltou mais. Não havia sinais de luta, ou melhor, não havia sangue no local, mas havia, sim, sinais de luta. E mais, hein? A suspeita é que esse homem pode ter sido asfixiado. O curioso é saber o que aconteceu e que motivou esse crime. Se comenta que pode ter sido uma quadrilha que faz aqueles encontros falsos, que o interesse não é um relacionamento, é apenas tirar dinheiro da pessoa. Só que nesse caso aí, levaram tudo, 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 tudo. Seria um latrocínio? Enfim, agora esse crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. E o mistério, por enquanto, continua. Geórgia e Bruna? Ô, Suzy, só uma dúvida aqui. Quanta frieza, né? Da pessoa que deixou esse corpo aí, sinceramente. Normalmente, esses aluguéis por aplicativo, a pessoa já tem que fazer ali um pagamento pelo cartão de crédito. Você tem essa informação? Essas pessoas pagaram pelo aluguel do apartamento, Suzy? Pagaram, pagaram através do cartão de crédito, como mesmo falou a proprietária. E ela, parece que a plataforma também se colocou à disposição para passar todas as informações para a polícia que levem a identificar esse grupo, né? Esse quarteto aí que, por sinal, teria chegado até essa casa a pé, dizendo que eram de Brasília. E o mais curioso dessa história toda, Bruna, é saber se o pagamento feito com o cartão de crédito, o cartão de crédito também não foi furtado ou roubado, né? Que aí fica mais difícil ainda a polícia conseguir identificar esse quarteto. A vantagem é que na rua e também nos acessos, há câmeras que com certeza vão ajudar a polícia nessa identificação. Bruna? Agora, eles disseram por que eles alugaram essa casa, ou Suzy? Não. Não falaram nada. A maior desconfiança até ali dos filhos da proprietária é que tenha sido uma emboscada ou até mesmo um encontro que a gente tem visto muito comum, né, Jorge? Aquelas pessoas que querem ter um relacionamento extra, né? Acabam marcando. E uma coisa que a proprietária falou é que a pessoa que fez o pagamento, que entrou em contato somente pela plataforma, nunca pelo WhatsApp, seria uma transexual. Estaria acompanhado de outras duas pessoas. E toda a negociação foi feita apenas com ela. Ela disse ser de Brasília, mas a proprietária ficou um pouco receosa, porque lá na plataforma não aparece a foto dela, aparece apenas a foto de uma figurinha, de um sorvete. Então, você não tem sequer condições de identificar a pessoa pela foto. Uma falha que a própria plataforma tem que corrigir, porque agora seria até mais fácil, quem sabe, chegar até os assassinos, né? E há outra coisa. Parece que uma testemunha ouviu do lado de fora alguém falando assim, eu vou matar essa mulher. E ali só tinham, teoricamente, quatro homens, né? A não ser essa transexual. Então, se houve uma briga, se houve uma batalha, pessoas que estão grudadas ali, parede com parede, sequer ouviram nada. E a proprietária achou estranho, porque a senha é essa, né? Você deixa a chave na porta, significa que você já saiu, eu posso entrar para limpar, para alugar para outras pessoas. E foi isso que aconteceu. Quando ela subiu, se deparou com um homem que ela achava que estava desmaiado e, na verdade, estava morto, Jorge. Bruno. Que susto para essa locatária. Que crime é isso, né? Agora, né? Tem os dados ali do cartão. Ah, e outra coisa. Se foi roubado ou não. Pode falar, Suzy. É que a perícia fechou essa parte do aluguel que ela faz. Esse apartamento vai estar fechado por três dias, para que possa se verificar se houver alguma dúvida, né? Durante a perícia, e se tiver que voltar ao local. Então, por três dias, ela também não vai poder alugar o apartamento que acabou, né? Infelizmente, sendo o local de um crime. Não era o que ela queria, evidentemente, né? Trabalho grande ali de investigação para os peritos da polícia. Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta junto com a gente. Valeu! Olha, você está à procura de emprego. Opa! Hoje o Cine de Vila Velha está de plantão, sabe aonde? No terminal de Itaparica. São muitas vagas, né, Bruno? Muitas. São mais de 500 oportunidades, hein, gente? Fique ligado aí. O feirão vai passar também por outros terminais. Luciano Rosetti aqui juntinho com a gente. Conta para a gente como é que está a movimentação por aí, Lu. Bom dia! Pois é, meus amigos. Bom dia para você, Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN. Exatamente, são 500 vagas. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, viu? Das 500 vagas, 250 estão direcionadas para uma empresa de supermercado. Olha aqui, tem uma galera aqui, ó, já querendo se inscrever, pegar ali o cadastro, o encaminhamento para poder conquistar uma vaga ao sol, conquistar um emprego logo depois do carnaval, né? Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papinho com a galera que está aqui na fila, só um minutinho. Ô, meu amigo, tudo bem, amigão? Bom dia! Bom dia! Está procurando vaga para quê? Fala para nós. Eu sou operador de empilhadeira. Operador de empilhadeira. Já trabalhou com isso? Tem experiência na área? 25 anos. Caramba, a experiência é boa, né? Está difícil de arrumar. Está difícil? A cada idade. É mesmo? Desculpa perguntar, há quantos anos? 52, vou fazer 53 agora em março. Ela está com gás de um menininho de 20, né? É, com certeza. Estou correndo atrás aí, para ver se consigo um trabalho aí. Hoje, graças a diante, eu vou sair daqui empregado. Vai sim, está tudo aqui. Vamos só mostrar o nosso amigo aqui que trouxe tudo. Seu nome é? Nilson Ferreira. Nilson Ferreira. Trouxe aqui o certificado, vários certificados. Olha aí, tem curso para caramba, coisa para caramba. Eu sou assistente social, sou vigilante, eu trabalho em plataforma aérea, e eu tenho curso de carga de condutor de carga perigosa. Está entendendo? Caramba, tem experiência para caramba. Eu contrato o nosso amigo aqui, você que é empresário aqui, tem experiência no mercado, experiência em todos os ramos, curso para caramba. Pô, merece, merece ou não merece um lugar ao sol? Sou motorista também, sou motorista. Já fui motorista de ônibus, agora não sou mais. Para acrescentar no currículo aí da galera. Muito bem, muito bem. Meu amigo, boa sorte. Tamo junto. Valeu, obrigado, boa sorte mesmo. Mais um amigo aqui, tudo bem? Bom dia, seu nome? É Igor. Igor, está procurando vaga para quê? Estou procurando vaga para auxiliar de estoquista, ou até mesmo carga e descarga, ou qualquer hora que aparecer, eu estou em busca. Aí você está de olho naquela galera que está querendo ser contratada para o supermercado, são 250 vagas das 500. Correto. E eu ouvi também falar no site do Carone, só que eu estou em busca de uma empresa nova, de trabalhar em outra área. Já tem experiência? Já tem experiência na área. Como auxiliar, auxiliar de carga e descarga. Eu estou em busca dessas áreas mesmo. Perfeito. São 250 vagas. Boa sorte, meu amigo. Obrigado, te agradeço. Valeu. Vamos lá. Continuando na fila aqui, ó. Continuando na fila, vamos falar agora com o secretário. O secretário está aqui esperando a gente, ó. Everaldo Colodete, é secretário de desenvolvimento econômico de Vila Velha. Essa ação, secretário, está sendo realizada hoje e também vai ser realizada amanhã aqui no terminal de Itaparica, em Vila Velha. É só vir para cá até a uma da tarde. Tem que aproveitar. Hoje, nós começamos às 6 horas, vamos até às 13. Amanhã, vamos ter essa mesma ação aqui também, no mesmo horário, das 6 horas até às 13. Agora, é importante ressaltar-se, o nosso atendimento no Shopping Boulevard continua. Então, caso a pessoa não teve condições de vir até aqui, pode ir até o Shopping Boulevard, que nós ficamos lá, de 8 até às 17 horas. Essa ação no terminal foi com o objetivo de nós estarmos mais próximos das pessoas, de um fluxo maior, para poder ter um acesso com eles mais direto. Então, para poder facilitar, de nós irmos ao encontro do, vamos dizer, do cliente. Então, esse foi o nosso objetivo. Estamos ofertando hoje 500 vagas, sendo 250 vagas de uma rede de supermercado aqui no município de Vila Velha. O grupo está aqui representado. Então, isso quer dizer o seguinte, a pessoa vem para cá e ela pode sair com o emprego, porque ela vai fazer o cadastro, vai fazer uma entrevista e, estando apto, ela já sai aqui com a carta de emprego. Se Deus quiser. Secretário, muito obrigado. A gente bateu um papo agora com Everaldo Colodete, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha. Então, é isso. Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN, você que está assistindo a gente, que está precisando de emprego, está precisando de uma vaga, vem para o terminal. Amanhã até uma da tarde, ah, mas se eu perder, se perder, vai ali para o shopping aqui do ladinho, que tem a agência do Cine esperando por você. Tem vaga para estoquista, açougueiro, pedreiro, motorista, tem para todo mundo, de preferência e com experiência. Mas se não tiver experiência, a galera contrata a si mesmo. Não perca essa oportunidade. Valeu, gente. Tem um pop, hein? Hoje, tem amanhã, né? Está todo mundo lá, à disposição para te atender e pode ser uma oportunidade, né? O ano está começando agora, né, gente? Pois é. Para muita gente, só começa hoje. A porcentagem é altíssima de aproveitamento nesses feirões, né? Então, vale a pena ir lá para garantir a sua vaga. Isso aí. Obrigada, Lu. Valeu. Informação boa para quem está assistindo a gente. Daqui a pouquinho, você está de volta junto com a gente. Agora, 11 horas e 31 minutos. A gente volta a falar do fim trágico do caso do motorista de aplicativo sequestrado em Cariacica. O corpo de Jonathan foi encontrado às margens de uma estrada logo depois que um suspeito do crime foi preso. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Manuela Machado, que também está nesse caso trazendo para a gente mais informações, porque agora há pouco a polícia deu mais detalhes desse caso. Manu, as investigações continuam. Tem mais suspeitos envolvidos na morte do Jonathan que precisam ser presos, né, minha amiga? Bom dia. Bom dia, Bruna, Jorge. Bom dia a todos. São três suspeitos, um foi preso e dois continuam foragidos. Esse que foi preso, ele alega que não, que realmente ele pediu a corrida, mas não entrou no veículo. Mas contou aí à polícia o local onde o corpo de Jonathan estava, na rodovia S080, ali nessa estrada que liga Cariacica a Santa Leopoldina. E ainda de acordo com a polícia, os três são suspeitos aí de uma ação, né, fazem parte de uma ação criminosa e que cometem vários crimes parecidos na região. Tanto que eles foram, os três foram espancados e por isso que o que foi preso, ele está com os braços, né, engessados. Ele acabou hospitalizado e depois foi preso na residência da avó dele, também em Cariacica. Quem vai dar os detalhes pra gente desse caso é o delegado Luiz Gustavo Chimenez, que é titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Doutor, então, um detido foi preso, o que ele chegou a falar desse crime? Então, a gente já vem investigando, né, esses roubos aplicativos no município de Cariacica. Então, a gente conseguiu reunir os elementos desde o dia 11, onde foi feita a ocorrência de desaparecimento pela família. A gente reuniu toda essa prova técnica, prova testemunhal e como conseguimos chegar ao indivíduo que foi preso. Eu representei pela prisão temporária dos indivíduos, o conteúdo probatório está robusto nos autos, então a gente conseguiu prender. Ele diz que solicitou a corrida, ao transporte de aplicativo Uber, só que ele não adentrou o veículo, só os outros dois indivíduos que estão foragidos. Qual bairro que eles estavam? Porto Belo, em Cariacica. E os três teriam sido depois espancados por traficantes da região? Sim, teriam sido espancados em razão do castigo, né, pelo crime de latrocínio consumado que os mesmos praticaram. E agora a polícia busca esses dois, é importante também qualquer vítima denunciar, procurar delegacia? Sim, procurar delegacia, diz que denúncia para que a gente possa cumprir o mandato de prisão contra esses dois elementos que praticaram o crime junto ao outro indivíduo que foi preso no dia 17. A polícia trabalha sempre com esse fator do latrocínio, né? Sim, foi o latrocínio consumado, porque seguindo uma prova testemunhal, ela confirmou que eles iriam praticar o crime de roubo e alguma coisa deu errado. O conduzido, né, o qual a gente conseguiu cumprir o mandato de prisão, disse que a vítima reagiu, mas a todo momento ele diz que não participou. Mas também indicou o local preciso, onde o corpo da vítima estava. Então a gente vem trabalhando na hipótese de que realmente ele participou desse crime, né, de latrocínio consumado. E a vítima, o Jonathan, ele foi morto estrangulado? A princípio a gente precisa do laudo de exame cadavérico definitivo, né, para ver a causa da morte. Mas a princípio a gente entende que não houve nenhum emprego de arma de fogo, né, e sim um estrangulamento. E vocês também explicaram aqui que a polícia penal entrou nesse caso, porque a princípio ele seria preso no hospital, mas acabou que quando os policiais chegaram, eles tinham recebido alta. Sim, eu entrei em contato com a polícia penal, é uma cooperação que a gente tem, né, a polícia civil com a polícia penal, e eles iriam cumprir o mandato de prisão no hospital. Só que ele recebeu a alta, e aí a gente conseguiu monitorar através da inteligência da delegacia de furtos e roubo de veículos, e conseguiu cumprir o mandato de prisão em Vale dos Reis Cariaceca. E agora os outros dois também tinham sido hospitalizados, mas foram, já tinham recebido alta. Eles receberam alta no dia 12 do 2, né, sofreram a agressão, né, dos traficantes da região, deram entrada no hospital e dia 12 eles tiveram alta. E o que foi já identificado no veículo da vítima? Então, a gente tem algumas provas técnicas, né, para que a gente possa realizar a comparação. Eu solicitei também um exame de perícia papiloscópica, para que a gente possa comparar, né, as digitais dos suspeitos, para que a gente possa definir esse caso, e também cumprir os mandatos de prisão contra os indivíduos. Três suspeitos aí de cometerem vários crimes de latrocínio e também roubo de carros, né, de veículos. Os três têm passagem, doutor? Então, só um carro, ele tem passagem, né, pela polícia já, ele foi preso no tráfico de drogas, e os outros dois não têm passagem ainda. A gente já vem combatendo há algum tempo esse crime de roubo, né, a transporte de veículos automotor Uber. Então, aconteceu a tragédia com o Jonathan, em relação ao latrocínio consumado. A gente vai tentar ter essa repressão para que, futuramente, para inibir, né, os criminosos não praticarem esse tipo de crime. Muito obrigada, delegado. Então, fica aí, né, é importante a gente reforçar. Quem tiver alguma informação dos dois que estão foragidos, é importante denunciar através do 181. Eu volto com vocês. Anu, só uma última pergunta para finalizar, aproveitar a presença do delegado aí. Sim. Esse homem que foi conduzido, ele deu alguma dica de onde o João Paulo e onde o Caio poderiam estar? A gente está vendo, nesse momento, a foto dos dois. Como a Manu falou, quem tiver qualquer informação é importantíssima agora, para fechar, né, esse caso, as investigações. Esse conduzido aí, ele deu uma dica de onde os compassas possam estar? Nós estamos mostrando, né, a imagem dos dois foragidos, o que foi preso. Ele deu alguma dica, falando, né, realmente, para onde talvez os dois fugiram, dando uma dica assim, a polícia deve prendê-los a qualquer momento? Então, a gente está monitorando, né, para que a gente possa cumprir esses mandados de prisão, mas o preso onde foi cumprido o mandado de prisão no dia 17, ele não deu nenhuma informação dos foragidos, né, mas a gente está trabalhando com a inteligência da delegacia de furto e roubo de veículos, para que a gente possa cumprir esses mandados de prisão o mais rápido possível. Os três estão ali dessa região, do bairro onde pediram a corrida? Sim, os três são daquela região. Por isso que é importante qualquer morador dessa região, se tiver alguma informação, denunciar, só através do 8-1 mesmo? Sim, o 8-1 pode ir na delegacia também de furto e roubo de veículos, para que a gente possa cumprir esses mandados de prisão. Obrigada mais uma vez, doutor. Mais alguma pergunta? Obrigada, Manuela, pelas informações. Tá aí, então, fala importante do delegado, dois foragidos, a polícia tá em busca. Agradeça também ao delegado pela entrevista. Vamos falar agora de uma perseguição a um carro roubado na serra. Um homem, gente, foi preso em flagrante depois de dar trabalho para a polícia. A gente tem imagens aí e também todas as informações com a Tainara Nascimento. Tá aí, bom dia pra você. Bom dia, Jorge Bruna. Ele deu sim trabalho para a polícia nesse carro roubado, que também foi de uma motorista de aplicativo, tá? A gente viu aí o caso da Manuela Machado agora. E agora mais uma vítima que eu trago na serra, uma mulher. Ela estava fazendo uma corrida, aceitou a corrida aqui em Vitória, tinha como destino a serra. E nesse meio termo ali, na altura de Laranjeiras, ela foi abordada, os passageiros também, por um homem armado. E aí, quando ele estava passando com esse carro roubado ali no calçadão, ali bem perto de Bicanga, na verdade, na orla mesmo, ele avistou uma viatura, ficou nervoso, levantou uma atividade suspeita ali e começou uma frenética perseguição, Jorge. Ele andou pela contramão, fez zigue-zague na via, atingiu por muito pouco pessoas, atingiu vários objetos no calçadão, mas acabou sendo preso ali próximo mesmo de Bicanga, na rua São Paulo. A gente tem imagens de vídeo monitoramento da movimentação ali da polícia. Na hora, ele chegou a apresentar uma outra versão, falou que era vítima, que na verdade ele estava sendo sequestrado, que o autor desse sequestro tinha fugido. A polícia tentou, na imagem de vídeo monitoramento, mostra um pouquinho, a polícia tentando ver se no terreno tem alguma arma ou outro suspeito, mas não deu outra. Na delegacia, essa versão caiu por terra, a vítima já estava lá, reconheceu o homem como autor de um roubo, reconheceu o carro também que ficou danificado e vários objetos roubados. Ela está muito assustada, essa trabalhadora, a gente volta a falar da insegurança para os motoristas de aplicativo, mas conseguiu recuperar o carro e o homem foi preso, Jorge e Bruna. Tainara, obrigada pelas informações mais desimpressionantes de toda aquela movimentação na serra durante a perseguição. Daqui a pouco a gente está de volta com a gente, tá? Obrigada, até mais. Agora a gente fala de uma situação desesperadora que aconteceu hoje de manhã, Cedinho, na Orla de Itaparica, em Vila Velha. Olha aí, gente, o cão da raça Pitbull estava sendo contido, nesse momento que a gente vê o vídeo, um popular conseguiu ali prender as patas para cima do animal, depois ele foi amarrado, ficou ali no cantinho, porque esse animal, ele teria atacado um jovem e o cãozinho dele, de porte pequeno, quando eles estavam caminhando pelo calçadão. Foram momentos de pânico, momentos de desespero, ficaram feridos, né? Tanto o animal quanto o tutor dele. E ainda bem que os populares conseguiram agir rápido ali para acontecer, não, esse ataque poderia ser pior, né, Gê? É, a gente está vendo até o pessoal fazendo carinho, né, no Pitbull, porque a gente ouviu algumas pessoas e eles disseram que depois do ataque, o animal ficou assim, né, o animal parecia dócil. E realmente, né, antes da situação, ele estava, já estava assim, durante a noite, ele fugiu de uma empresa, e durante a noite ele chegou a invadir alguns condomínios. Mas a gente vê que muitas pessoas ali que não tinham relação com o cachorro, estavam perto dele. E ele estava realmente, ele atacou esse jovem de 28 anos, porque estava com um animal de pequeno porte. O objetivo dele era chegar até esse animal. Então, esse animal foi ferido, o dono dele, o tutor de 28 anos, também ficou com muitas, muitos machucados no braço esquerdo, tentando proteger o animal. Então, isso aconteceu hoje cedo, gente, e é o quarto ataque. A gente vai falar depois de outros ataques, mas já é o quarto ataque em uma semana de cachorro que foge ou que sai de perto do seu tutor para atacar outros cães. Uma testemunha foi ouvida lá no local, e ela relatou momentos de desespero da mãe desse jovem de 28 anos que estava com o cachorro. Ela viu tudo da varanda do prédio. Coitada. Vamos ver a entrevista. A mãe estava no apartamento e lá começou a gritar, tadinha, né? Aí desceu todo mundo, eu desci também para ver. Aí já estava com o braço enfaixado, todo mordido, o braço dele foi o esquerdo, né? Todo danado, todo cheio de sangue. Foi aqui no calçadão. O cachorro estava solto, sem focinheira, sem nada. Dizem que ele fugiu de onde ele estava e veio aqui para a orla e ficou. Entrou no condomínio de madrugada, passou debaixo do portão e ficou. Depois veio para a rua de novo, para a praia, para o calçadão. E as pessoas no calçadão andam com os cachorros, sem focinheira, e não estão nem aí para a focinheira do cachorro. O cachorro não é culpado, né? Porque o cachorro, ele era mansinho, porque todo mundo chegava perto depois do ataque, ele numa boa. O negócio foi, ele invocou, foi com o cachorro que o Fernando estava passeando com o cachorro dele. O Fernando ficou muito machucado? O braço ficou muito machucado, muito machucado mesmo. A gente está ouvindo aí a moradora que viu a cena, viu tudo, e relata que outras pessoas caminham pelo calçadão com animais. Nós ouvimos também um veterinário, que é o Celso, ele também faz parte da prefeitura, que relatou que o seguinte, o tutor desse animal, dessa empresa, ele chegou logo depois, né? Ele disse que o animal fugiu. Então, eles pegaram, levaram esse animal de volta até essa empresa e constataram tudo. Vai ser feito, lavrado aí um procedimento para ser encaminhado ao Ministério Público e esse tutor vai ser multado. E a gente sabe, né, Jorge, que essa conduta de botar animais para fazer a segurança patrimonial já é lei até em alguns municípios, não é permitido em alguns municípios, né? Vila Velha tem que atualizar aí como é que está a situação, sei que Vitória não pode, então é importante a gente estar atento também às regras a respeito dessa conduta. E esse veterinário, Bruna, ele lista agora que a gente vai ver algumas raças, né, de cachorro que ele mesmo disse, abre aspas, que é uma potencial arma. Por isso que há algumas regras de quando você vai passear. O problema não é você passear, o problema é você passear com o cachorro sem as regras ou não tomar cuidado para o cachorro, né, fugir, como aconteceu nesse caso em outros que a gente vai mostrar. Vamos ouvir o veterinário dizendo sobre isso, de que alguns animais são potencial arma. Quando o bem-estar animal chegou aqui, quando nós chegamos aqui, nós presenciamos a presença do proprietário do animal, que é o proprietário também de uma empresa, e relatou que esse animal havia fugido e que ele estava aqui para buscar o animal. Então nós constatamos de fato, acompanhamos esse proprietário até a sua empresa e fizemos toda a avaliação comportamental do animal, que é um animal extremamente dócil dentro dos limites da empresa, mas que fora da empresa ele age por instinto. Então por isso a atuação aí de forma impetuosa do bem-estar animal. Essa fiscalização própria, ela vai autuar esse proprietário desse animal, inclusive para que ele tome as medidas necessárias para que esse animal não empreenda em fuga novamente e para que não ocorra isso. Os animais de médio e grande porte de raças de guarda e de combate precisam andar nas vias públicas sempre com uma guia curta, uma pessoa que possua a capacidade de fazer a sua contenção maior de 18 anos e com uma focinheira. As raças de guarda e de combate são o Rottweiler, o Doberman, o Pitbull e todas as suas variações, todas as raças que derivam dele, o Akita, o Chau Chau, o Charpei, o Doberman, os pastores alemão e pastor belga, dentre outras raças. É importante que a população entenda, as pessoas, os proprietários desses animais entendam que a partir do momento que se adquire um animal dessas raças, você está automaticamente adquirindo uma potencial arma. E essa potencial arma, assim como qualquer outra arma, assim como um veículo, ela precisa de regras e é isso que o bem-estar animal está fazendo, é ordenar o município. É, gente, inclusive a gente estava falando aqui a respeito da utilização de animais para a segurança patrimonial, nos casos em que são permitidos. Tem uma série de regras que precisam ser seguidas. O animal tem que ser treinado, tem que apresentar todos os certificados. Então, é muito sério isso. E a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas outros casos parecidos também de ataques. Na última sexta-feira em Itaparica, Vila Velha também, mesmo bairro, a gente consegue ver o vídeo aí do momento em que um Rottweiler ataca um cão da raça Shih Tzu. É o desespero ali de todo mundo, das pessoas tentando apartar, separar essa briga entre os dois animais, até que um dos quatro homens pega uma ferramenta, consegue despeçar o Rottweiler. Tudo aconteceu quando um cachorro pulou o muro de uma obra e atacou uma senhora de 62 anos. O cachorro da raça Shih Tzu ficou com a mandíbula machucada, como a gente está vendo no vídeo, e não foi só ele que sofreu com esse ataque, né? A mãe dela, que estava passeando com o cãozinho, também precisou ser levada para um hospital. Mesmo bairro, ali em Itaparica. Pois é, a gente tem a entrevista com ela, que relatou esse ataque. Roda aí, vamos ver. O cachorro está com a mandíbula fraturada, duas patinhas, e minha mãe está com lesão no joelho, que não consegue andar por cerca de três a quatro semanas, pelo que o médico disse ontem no hospital. Vai passar por raio-x para confirmar as fraturas, para ver quantas cirurgias vão ser necessárias para ele poder ficar bom. Graças a Deus não corre risco de vida, né? Ele está bem. Poderia tirar os cachorros daqui e colocar uma câmera ou uma vigilância, para que não precise ficar rotivais, porque já é a terceira vez que acontece um ataque na mesma obra, no mesmo lugar. Olha, gente, o responsável pela obra diz que atua no mercado imobiliário há 29 anos, e sempre com responsabilidade social, principalmente nos bairros em que eles atuam. Diz-se que o cão pulou o tapume da obra e atacou outro cão da raça Shih Tzu, como a gente está vendo nas imagens. Afirmou que ofereceu todo o apoio e assistência à tutora e ao PET, inclusive com o veterinário à disposição para qualquer necessidade. Mais uma vez, lamenta o ocorrido e diz que já tomou todas as providências para que o caso não ocorra novamente. O Shih Tzu está bem e não sofreu fraturas. É, a tutora confirmou tudo isso e está recebendo sim todos os cuidados da empresa, inclusive eu conversei com ela mais cedo. E olha, gente, como a gente disse, são quatro casos em uma semana. No centro de Vila Velha, no dia 11, um pastor belga que estava sem coleira, atacou também uma cadela da raça Shih Tzu, a Pérola. Observe aí, a gente está vendo as imagens, que o pastor belga chega sozinho, sem coleira, começa a mexer nas plantas, até que vira a esquina. Depois de algum tempo, passa uma pessoa com a coleira na mão, caminha calmamente até o cão, só que antes que pudesse se aproximar com a coleira, o cachorro ataca a Pérola, que está passeando com o tutor do outro lado da rua. O dono, um aposentado de 67 anos, ainda pega a cadela no colo, mas o pastor belga avança e consegue tirar a Pérola do colo dele. Sem obedecer a ordem da pessoa que segura a coleira, o pastor belga corre com a Shih Tzu na boca, gente. Uma cena aqui que a gente já mostrou é apavorante para quem acompanha. E mais à frente, a Pérola até conseguiu se soltar, foi se abrigar numa calçada, um motociclista apareceu, ajudou, tirou o cachorro ali com um capacete, tentou proteger o animal pequeno. Enquanto isso, o pastor belga seguia solto pela rua, sem que o homem conseguisse contê-lo. O tutor da Pérola levou a cadelinha até o hospital, mas ela morreu no meio do caminho. Para a família que cuidava sete anos da cachorrinha, ficou a revolta e a dor da perda. Na semana passada também a gente mostrou outro caso, viu gente? Imagens impressionantes do momento em que um cão da raça Pitbull ataca outro cachorro. O animal consegue ali entrar no quintal da casa de uma idosa, mas ali dentro mesmo esse ataque começa. A idosa desesperada tenta separar os dois, não consegue. Um vizinho consegue intervir ali, viu a cena desesperadora, foi até o local para tentar ajudar essa idosa. Ele puxa o Pitbull pelas patas, mas o animal é muito forte. Ainda assim, ele continuou mordendo o outro cachorro. A gente conversou ao vivo com essa idosa no dia desse ataque. No dia seguinte, ela também ficou bem. O cachorro bastante machucado, mas está vivo em casa. Mas foi outro ataque desesperador. Num quintal de casa, você nunca vai esperar, né? Pois é, e hoje de cedo a gente fazendo a matéria do ataque de sexta, aconteceu um novo ataque no calçamento da praia. E olha gente, a presidente da CPI dos maus tratos a animais da Assembleia falou sobre esses casos. Vamos ver. Esses casos recentes de animais atacando outros animais e pessoas poderiam ser evitados. O Código Civil Brasileiro e o Código de Proteção dos Animais do Estado, do Espírito Santo, prevê multa e indenização para o tutor no caso de ataque. O animal tem que andar na coleira e tem caso que ele tem que andar inclusive de focinheira. É um caso grave que precisa de conscientização e também de fiscalização do poder público municipal. Tá aí, potencial arma. Pois é, vamos seguir acompanhando para que outros casos não aconteçam também, né gente? 11 horas 51 minutos, vamos dar sequência aqui porque tá na hora do nosso amigo. Estamos chegando Bruna Maria, Jorge Bitt, ótima semana para vocês, aos amigos de casa, claro. E olha só, a gente já dá sequência ao TN trazendo essas imagens aí, imagens bizarras de um menor Bruna e Jorge sendo torturado supostamente lá no município de Vila Velha. Veja com a gente as imagens que estão rodando, né? As redes sociais rodando a internet, os caras metendo porrada para cima desse rapaz aí. O vídeo foi feito pelos próprios bandidos que mostram a vítima já ferida nesse vídeo aí. Ela tá sendo torturada e agredida. Os detalhes de onde estão falando que essa pessoa e essa treta, eu vou falar daqui a pouquinho para você que tá acompanhando o nosso Tribuna Notícias, primeira edição, uma imagem muito forte para você que tá chegando com a gente a partir de agora. Fecha comigo! Alô, Espírito Santo! Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes desse caso que a gente tá mostrando para você. E atenção, 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 Espírito Santo! Veja esse outro vídeo. Imagens impressionantes que flagram aí o momento em que esses dois homens tentam ali na maior cara de pau pegar a moto dessa mulher e eles conseguem. Veja só! Gente, um negócio impressionante essa imagem para você que tá chegando aqui na nossa TV Tribuna. Uma ótima segunda-feira para você, um almoço abençoado para você que tá junto com a sua família. Aí, ó, essa mulher tá seguindo com a moto dela por uma rua, quando de repente a rapaziada vai para cima dela. E aí, ela meteu o mãozão no acelerador. Só que daí, os dois estavam armados. O maluco começa a apontar a arma para cima dela. Eu não sei se num determinado momento ele atira contra essa mulher. Tem a outra imagem. Não atira não, né? Eu tive a impressão que atirou, mas não atira não. A minha equipe tá lá e ó, nesse momento aí, ó, tá vendo? Ela dá uma reação, mas é porque ele acabou ali apontando a arma para cima dessa mulher. Os dois, então, sobem na moto e vão embora na maior cara de pau. Chama a polícia! Pelo amor de Deus, Espírito Santo, vê se pode um negócio desse. E olha só, segundo a vítima, os bandidos deram gargalhadas comemorando esse crime. Dá pra acreditar numa parada dessa? Mas já, já, a gente volta com o desfecho dessa história aqui no nosso Tribuna Notícias, Primeira Edição, porque um desses bandidos aí, um desses bandidos vai deixar de ver vovó, porque conseguiram pegar esse maluco, levou um sacode gostoso da população. E daqui a pouquinho a gente vai atualizar essa história pra você que se liga com a gente aqui na nossa TV Tribuna. Minha gente, pode entrar que a nossa casa é a sua casa. O nosso puxadinho é a extensão da sua casa. Pode ficar juntinho com a gente, tá bom? E olha só, meu povo, nós vamos dar sequência agora, falando do triste desfecho do desaparecimento de um motorista de aplicativo que aconteceu lá em Cariacica. O corpo do motorista Jonathan foi encontrado pela polícia neste final de semana numa estrada lá do município de Cariacica. Cariacica, o local foi indicado por um dos suspeitos do crime que já está preso, já está na cadeia. Essa é a vítima e aquela imagem de circuito do carro da vítima. E você já vai acompanhando aí as imagens registradas do fim de semana, quando o suspeito de ter participado deste latrocínio acabou indicando pra polícia onde é que estaria o corpo desse motorista. A gente vai detalhar tudo pra vocês, tudo desse caso que comoveu a grande vitória. Aqui, o nosso Tribuna Notícias, se não me falha a memória, foi uma das primeiras emissoras a dar atenção a essa família. A dar atenção aos parentes do Jonathan, né? Que estava até então desaparecido. E a família tinha esperança de encontrar o Jonathan ainda com vida, mas infelizmente aos poucos as informações foram chegando pra família, aos poucos alguns detalhes foram enviados via mensagem pros familiares do Jonathan e infelizmente no fim de semana a constatação do encontro da morte dele. Daqui a pouquinho, a gente vai detalhar tudo pra você que acompanha esse caso desde o início, aqui no nosso Tribuna Notícias, na nossa TV Tribuna, tá bom? Gente, atenção, 11h56, atenção minha gente, um policial, olha só, um policial foi detido depois de uma confusão com a mulher dele. Ela teria sido agredida e ameaçada por esse policial militar. Deixa eu ver essa história que a gente conta pra você agora, aqui ó, na tela da realidade, na tela do TN. A confusão começou quando o casal estava em um bar e a mulher começou a apresentar sinais de ciúmes. O casal foi encaminhado ao plantão especializado da mulher e ambos alegaram que haviam ingerido bebida alcoólica. Tudo aconteceu no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. Durante a madrugada, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência contra a mulher. Chegando no local, a vítima disse que teria sido agredida pelo namorado. Já o homem alegou que chamou o Ciodes porque a mulher estava alterada. De acordo com a Polícia Civil, a mulher apresentava uma escoriação no braço direito e rejeitou o atendimento médico. Já o militar de 34 anos foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal e encaminhado para o presídio militar. Minha gente, a Polícia Civil informou que o suspeito de 34 anos foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal, ambas na forma da Lei Maria da Penha. Depois disso, ele foi encaminhado ao presídio militar. Mas, segundo a PM, o militar recebeu alvará de soltura e não se encontra recolhido no presídio militar. Ué, mas por que que esse policial militar não ficou agarrado? A pergunta que se faz. Ele teria agredido, ainda teria ameaçado a companheira dele e aí o cara recebeu lá o atendimento policial que deveria ser atendido e foi liberado depois? Por que isso? Tantos outros que agridem e ameaçam suas companheiras acabam ficando um tempo agarrados. Por que que esse policial foi solto rapidinho? A gente podia questionar, por gentileza, a minha equipe, a nossa equipe de produção, do por que que esse homem foi liberado pela polícia militar. Não é verdade? Porque a gente vê aí, maluco, que bate na mulher, que agride companheira, o cara fica agarrado, por que que o policial não vai ficar agarrado? Nada contra a polícia militar, nada contra esse policial militar. Agora, é muito estranho a gente ver um policial militar nessa situação de agredir a companheira, ser agarrado pela própria polícia militar, passar lá pelo DML e daqui a pouco o cara está solto. A gente tem que questionar a polícia do porquê que ele foi solto, né bicho? Não dá. Minha gente, perseguição pela orla de Bicanga lá no município da Serra. A nossa Tainara Nascimento vai trazer informações para a gente ao vivo agora no nosso TN, porque o cara, preste atenção, tentou fingir ser vítima. Que história é essa, Tainara? O cara de pau quis se passar como vítima para a polícia, é isso? Boa tarde para você, minha amiga. Sim, Douglas. Boa tarde, boa tarde também para o pessoal de casa, mas a história não colou não. Ele até parou o carro depois da perseguição, ficou ali, deitou no chão, falou, não, tem outro rapaz nesse carro, eu sou vítima, fui sequestrado, esse carro aí durante, esse rapaz, né, durante a perseguição pulou do carro, ele fugiu, eu parei aqui, me leva para a delegacia, ia para o hospital, porque eu sou vítima, mas essa história não colou, porque na verdade ele roubou o carro de uma motorista de aplicativo, a gente comentou aqui, né, o motorista por aplicativo não está tendo um minuto de paz. Essa mulher foi roubada durante uma corrida com os passageiros ainda dentro do carro, ali na altura de Laranjeiras. Aí sim começou uma perseguição frenética, ali na altura de Bicanga, e a gente vai conferir agora na reportagem que eu preparei com o Alex Nepô. Vamos ver. Essa tranquilidade na orla de Bicanga foi quebrada durante uma perseguição frenética da polícia. Militares patrulhavam a avenida Beira Mar quando uma equipe avistou um veículo Logan branco em alta velocidade, sentido Manguinhos. Mas quando o motorista percebeu a presença dos policiais, começou a fazer várias manobras e de acordo com a polícia, em determinado momento em que o carro estava andando em zigue-zague, os policiais precisaram desviar para evitar uma colisão frontal. Os militares conseguiram alcançar o veículo e já aqui na rua São Paulo encontraram o carro estacionado com a porta aberta do motorista e um homem caído ao lado. Ele foi identificado como José Marcos Ramos Cardoso, de 31 anos. O homem foi detido após os policiais constatarem que o carro havia sido roubado na tarde do mesmo dia. Ainda que na rua, durante a abordagem, José disse aos policiais que dentro do carro havia um outro homem, que teria pulado do veículo ainda quando o carro estava na orla. Ele disse ainda que na verdade ele era uma vítima de um sequestro, só que ele estava muito nervoso, chegava a chutar a viatura. E na delegacia, essa versão não foi sustentada. Na delegacia, uma mulher, a vítima do roubo, já estava presente registrando uma ocorrência quando a guarnição chegou. Ela reconheceu José como autor do roubo e também todos os pertences que estavam com ele. Pois é, né? Inclusive, o José, de acordo com a polícia civil, que tem 31 anos, foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado na manhã de hoje para o centro de triagem de Viana. Mas aí a gente recorda, né? Esse relato da vítima, que é uma motorista por aplicativo, contou que estava bastante assustada porque tinha perdido até as esperanças, né? Ela na hora de registrar a ocorrência ali, achando que ia demorar mais rapidamente, em menos de uma hora, o carro foi recuperado. Ela contou em relato para a gente. Nós vamos conferir também agora o relato dessa vítima. Vamos ver. O indivíduo veio armado, pedindo para sair do carro, que ele ia levar o carro. Então, saímos do carro, ele pegou o carro, saiu com a porta aberta e sentindo laranjeiras. Demorou cerca de uma hora para eles encontrarem o carro. Aí a polícia militar encontrou o veículo sendo conduzido pelo autor do roubo na praia de Bicanga. Pois é, né, Douglas? Aquela região, como eu disse na matéria, uma orla turística bonita, mas foi cenário dessa perseguição frenética por muito pouco. Pessoas, pedestres, não foram atropelados pela atitude ali dele de pilotar, dirigir em zigue-zague. E a própria viatura, por muito pouco, também na vítima, né? Nessa colisão frontal, Douglas. Que situação terrível, hein? Veja aí o momento em que a polícia chega para poder dar o bote para cima do carro, que os próprios policiais identificaram como uma atitude suspeita. O carro em alta velocidade, zanzando ali pela região. A polícia, então, foi para trás. Na hora do baculejo, na hora que chegaram até no carrinho, o cara estava no chão tentando jogar um sambarilove, tentando jogar uma conversa fiada para cima dos policiais. Não! Eu sou vítima, seu polícia. Eu sou vítima. É! Eu não sou bandido, não. Eu sou cidadão de bem. Eu fui sequestrado. Criminosos me renderam e quiseram meter o louco para cima de mim. Aqui, seu Zé Bané, você está de brincadeira comigo, hein? Mais um motorista, mais uma motorista de aplicativo, vítima na grande vitória. Tivemos aí o caso terrível do Jonathan, né? Que a gente está acompanhando e acompanhamos aí durante o final de semana. Inclusive, tem dois malucos foragidos. Você acompanha aí a perseguição frenética desse carro de uma motorista de aplicativo que foi rendida por esses criminosos. E aí, bicho, veja que a polícia, a equipe da Força Tática, parabéns à equipe da Força Tática que agiu com rapidez para cima desse maluco doido e deu o creio para cima dele. É isso que o povo gosta, hein? É polícia na rua e bandido na cadeia pagando pelos crimes que comete. A menina da treta volta a qualquer momento trazendo essas e outras informações para a gente, tá bom? Olha, corta para 18 agora porque eu quero chamar a sua atenção para o caso desse adolescente de 16 anos que foi esfaqueada, tá? Foi esfaqueada por duas vizinhas... É um adolescente? É um menino? É isso? Ah, uma menina, né? Uma adolescente que foi esfaqueada pelas vizinhas. Ela tem 16 anos, foi esfaqueada por duas vizinhas. Vê se pode um negócio desse. Essa jovem, ela estava com um filho de um ano no colo, quando acabou atacada pelas mulheres que invadiram o apartamento dela na maior doideira. Tem as imagens aí? Coloca pra gente. Porque a vítima precisou levar 12 pontos, bicho. As vizinhas não tinham uma boa relação há meses e nesse fim de semana elas acabaram brigando e a treta terminou mal pra caramba pra essa adolescente que acabou esfaqueada. A gente vai acompanhar agora a reportagem desse caso, agora aqui no nosso TN. Sacode, vai! Essas duas mulheres na imagem são as responsáveis pelas agressões sofridas pela adolescente. De acordo com a família, elas eram vizinhas da vítima. No vídeo conseguimos ver três curativos usados para cobrir os cortes feitos na adolescente. Ao todo, a menina precisou de 12 pontos para fechar os ferimentos. Cinco no rosto, três no braço e quatro no ombro. Era cerca de 11 horas da manhã quando tudo aconteceu, em um prédio que fica localizado em Cidade da Barra, Vila Velha. Uma adolescente de 16 anos estava dentro de casa quando duas mulheres invadiram o apartamento. E foi aí que a briga começou. Se não bastasse, as mulheres começaram a esfaquear a adolescente que estava com fio de apenas um ano no colo. Ela já estava na tensão de fazer alguma coisa, por causa de tanto que ela já foi com uma faca na mão. E uma faca muito grande também de açougueiro, né? Ninguém sabe onde que ela encontrou essa faca. Muito grande mesmo. Então, assim, duas mulheres já bem, já madura, né? Pra minha nora, muito nova pra fazer isso. Durante a agressão, não apenas a adolescente sofreu ferimentos, mas também o bebê de apenas um ano que estava no colo dela. Na hora que a minha nora estava com ele no colo, ela agrediu a minha nora, pegou no dentinho do meu netinho, ele machucou o dentinho, sangrou o dente, o rostinho dele também inchado e ele ficou muito apavorado. De acordo com a família, a implicância das duas mulheres já era recorrente com a vítima e com outros moradores da região. Mas não acreditavam que chegaria a esse ponto. E o que fica agora é o medo de continuar morando no mesmo local. Estou muito preocupada mesmo. Estou muito preocupada. Por quê? Por causa que, já que começou isso, pode sair coisas piores. Olha só, minha gente. Segundo o relato da polícia, a adolescente de 16 anos também teria feito ameaças e agredido a filha da acusada de esfaquiá-la, tá? As duas foram ouvidas e liberadas, já que a autoridade policial não identificou para realizar a prisão em flagrante. O caso agora segue sob investigação. Esse negócio de vizinho é um negócio complicado, né, bicho? É difícil pra caramba. Veja aí que uma acabou agredindo a filha da outra, segundo relatos dessas pessoas envolvidas aos policiais da delegacia, né, que aí a outra se achou no direito, né, ah, ela agrediu minha filha, eu vou agredir ela e o filho dela também. Mas não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, minha gente. Pelo amor de Deus, tem que tentar parar, conversar e resolver a parada. Ao invés de ficar nessa briga de discussão pra lá, discussão pra lá, eu sei lá o que que tá envolvido, o porquê dessa briga dessas vizinhas. Agora, o que não dá é pra gente viver uma selvageria do lado da nossa casa com a nossa vizinha. Você concorda comigo ou eu tô errado? Tem que chegar, conversar, trocar uma ideia e não ficar nessa baixaria e nessa pancadaria envolvendo, inclusive, crianças colocando em risco a vida das nossas crianças. Não dá, né? E olha a mulher ali, toda estrupiada, toda esfaqueada diante dessa briga dos infernos que aconteceu ali entre essas vizinhas. Atenção, gente, Manuela Machado tá com a gente de volta pra trazer mais detalhes do caso de um motorista de aplicativo sequestrado e morto lá em Cariacica. Ele foi estrangulado. Essas são as primeiras informações que nós recebemos da polícia, não é isso? Manuela Machado que acompanhou, se não me falha a memória, a coletiva de imprensa falando sobre o caso do motorista. Né, Manu? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Sim, acompanhei a coletiva de imprensa e também conversei com os pais do Jonathan ontem. A vítima, que tinha 28 anos, deixa três filhos. O Jonathan era mecânico e motorista de aplicativo nas horas vagas. Ele tinha desaparecido no último dia 11 e foi encontrado morto na noite do último sábado. De acordo com a polícia, ele foi vítima de latrocínio. Um dos suspeitos foi preso e, através dessa prisão, os policiais conseguiram chegar até o corpo da vítima. E a família também lamentou essa perda. Vamos acompanhar na reportagem. 3 anos, foi preso na casa da avó dele, que fica no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. De acordo com os policiais penais do município, ele não reagiu à voz de prisão. O Elton tinha chegado do hospital após fraturar os braços. Ele é um dos suspeitos de ter matado o mecânico e motorista de aplicativo Jonathan de Souza Oliveira, de 28 anos. Após a prisão, a polícia civil localizou o corpo da vítima, que estava próximo a S080, na altura do bairro Padre Matias. A estrada liga Cariacica à Santa Leopoldina. Os pais de Jonathan lamentaram a perda do filho. É triste, né? Criar um filho com tanto carinho, igual eu criei os meus meninos tudo. E esse era um menino divino. Ele é orgulho da família inteira. Trabalhava de mecânico durante o dia e à noite ele ia fazer esse servicinho, porque ele estava querendo construir, né? A vítima saiu de casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, no dia 11 deste mês. Segundo a família, ele iria atender um cliente e não voltou para casa. Uma câmera gravou quando o veículo já estava em poder dos criminosos. O carro foi localizado na segunda-feira, um dia depois do crime. De acordo com a polícia, Jonathan foi morto estrangulado, após um golpe conhecido como Mata Leão. O corpo de Jonathan foi encontrado seis dias depois do crime e, de acordo com a polícia civil, já estava em decomposição. Por isso, não foi possível identificá-lo através das digitais. O corpo está no DML e vai precisar passar por exames. A polícia suspeita de latrocínio e agora procura outros dois suspeitos do crime. Jonathan deixa três filhos de nove, sete e quatro anos de idade. Os pais tinham orgulho do jovem trabalhador e cheio de sonhos. Agora é só pedir justiça. É o que nós queremos para não acontecer o mesmo com outros. Ele não vai ser o primeiro, se continuar do jeito que está, não vai ser o último. E de acordo com a polícia, os dois, os outros dois suspeitos estão foragidos e a polícia já divulgou, inclusive, imagens, fotos dos dois para que a população possa ajudar denunciando através do 181. Nós vimos na reportagem que o Wellington foi preso, que tem 23 anos, e agora a polícia busca o João Paulo Brandão de Brito e também o Caio Mendes Chaves. Os dois são também suspeitos de participação do latrocínio. De acordo com a polícia, o Caio já tem passagem por tráfico e os três já estão agindo ali na região de Cariacica, matando e também roubando veículos, principalmente de motoristas de aplicativo. E vocês perceberam na reportagem que o Wellington estava com os dois braços engessados. Ainda de acordo com a polícia, traficantes da região de Porto Belo, a Lincariacica, onde foi o chamado do motorista de Uber da vítima, traficantes dali souberam que os três estavam envolvidos com o crime e espancaram os três que foram internados, foram encaminhados, foram buscar socorro, né, no hospital dos funcionários públicos, que fica na Cidade Alta, no centro de Vitória. Aí a polícia penal foi acionada pela polícia civil porque eles estavam em um hospital. Chegando no hospital, os três já tinham recebido alta, mas o pleito ainda foi preso na casa da avó e agora a polícia busca por esses dois. Vamos acompanhar também mais detalhes da coletiva de imprensa que teve? Vamos ouvir a fala do delegado Marcos Aurélio Ferreira, que é titular da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos. Vamos acompanhar. O suspeito preso, ele nega o envolvimento do crime, no entanto, nós temos provas suficientes com testemunhas, informações. Ele nos levou até o local onde estava o corpo, que era um local de difícil acesso, tanto é que o corpo de bombeiros esteve lá presente, nossas equipes da polícia esteve presente e mesmo assim não conseguimos localizar. Ele, com precisão, nos indicou o local exato onde o corpo havia sido ocultado. Ele informa que ele só chamou a corrida e o pessoal havia comentado com ele aonde havia deixado o corpo, mas pela precisão que ele nos apontou, é impossível a não participação dele. Ele foi espancado por traficantes da região onde ele reside ao saberem que ele havia participado do crime. Estou reforçando, quem tiver alguma denúncia, pode denunciar através do 181. Eu volto com você, Douglas. Com certeza, Manuela Machado e amigos de casa, quero pedir para o nosso pequeno príncipe já colocar aqui na tela do nosso Tribuna Notícias para você de casa. Esse aí, o cotonete sujo, o cabeça branca, você está vendo? Branca não, cabeça amarela ali, né? O cabeça amarela é o João Paulo Brandão de Brito, está foragido, a polícia está procurando ele. O outro bonitão ali, ó, é o Caio Mendes Chaves. Pô, velho, a molecada nova lá de 2003, 2015. A molecada nova. Essa turma está aí, ó, com mandado de prisão por latrocínio. A suspeita é de envolvimento na morte, portanto, do motorista de aplicativo. Coloca o outro que já foi preso agora lá, que está com a patinha machucada, tadinho dele. O maluco foi espancado, hein, olha lá. O maluco foi espancado, meteram o sarrafo para cima dele, porque traficantes da região onde ele mora, onde ele vivia, né, que agora está agarrado lá em Cariacica, descobriram que ele teve envolvimento com a morte do Jonathan, que é o motorista de aplicativo. Meteram o pedala Robinho para cima dele, maluco, não aguentou o regaço. Foi para onde? Foi pedir ajuda do posto de saúde. E aí, bicho, a informação começou a rolar e a polícia deu o creio para cima dele. Mas tem os outros dois. Ô, Joãozinho, Joãozinho, a polícia está querendo bater um papo com você. Ô, Caião, Caião, gente boa. Aí, ó, menino bom para chamar para poder trocar uma ideia e tomar um gelo, hein. Se você ver essa dupla por aí, já vai denunciando para a polícia, porque eles são suspeitos, hein, suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo. Eu sei que é suspeito ao seu orelha seca. Vai dormir, rapaz. Aqui, ó, vamos dar sequência ao nosso Tribuna Notícias. Você vai ver agora uma imagem revoltante. Uma mulher estava seguindo tranquila de moto. Veja aí nas imagens. Os caras tentam parar, mas não consegue, ela mete o pé. Mais à frente, o maluco vai apontando a arma para ela. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou atirar. É nesse momento que ela para. O desfecho dessa história, você vai acompanhar agora na nossa reportagem. Sacode no TN. A vítima é essa mulher aqui, de moto. De repente, dois bandidos a cercam. A jovem ainda tenta continuar o percurso, mas um dos ladrões vai atrás e, aos gritos, faz ameaças. Eles simulam estar armados. Veja a abordagem por outro ângulo. Com medo, a mulher acaba parando o veículo e entrega os bandidos. A motociclista procurou a polícia e contou que os ladrões aparentavam ser menores de idade. E logo após o crime, eles deram altas gargalhadas comemorando. Esse crime aconteceu em Niares e um dos bandidos foi encontrado no mesmo dia. Tinha levado uma baita surra de populares e teve até fratura. E a suspeita da vítima se confirmou, viu, de fato, era uma adolescente de 14 anos e com uma extensa ficha criminal. Bicho, você vai vendo a ousadia dessa rapaziada, né? Em plena luz do dia, né? Olha lá, em plena luz do dia, um monte de gente na rua e vagabundo não tá nem aí. E veja que a mulher ainda tentou dar um safanão, né? Ainda tentou dar o perdido pra cima deles, olha lá. Eles foram pra cima, começaram a ameaçar que eles estavam ali, parece que armados, né? Eu vou, mas eu vou te matar, eu vou te matar. E nesse momento a mulher parece que leva um susto, acha que ele vai atirar realmente, acaba entregando a moto para os suspeitos. Mas o bom é que um pelo menos tá atrás das grades. Vai ver o sol nascer quadrado ou pelo menos vai sentir esse mormácio gostoso que tá no Espírito Santo, hein? Imagina, imagina você no sofrimento assim de parça, assim de companheiro, com esse calorzinho gostoso, hein? Será que tem ar-condicionado lá, pequeno príncipe? Será que tem ar-condicionado no sofrimento? Vai saber, né? Veja, tudo menor de idade, tudo menor de idade, pelo menos esse aí que foi agarrado e encontrado pela população. É brincadeira, né, bicho? O que tão furtando e roubando de moto aqui na Grande Vitória e no interior não tá escrito no gibi, tá? Minha gente, olha só. O corpo, um corpo foi encontrado dentro de um apartamento alugado para a temporada. Delegada, os inquilinos foram embora e deixaram o cadáver para trás. Como é que é o negócio? Pera aí, ô delegada, delegada Suzy, pelo amor de Deus, você me explica essa treta. Quer dizer, então, que o apartamento foi alugado por uma rapaziada, por uma turma. É aquele apartamento ali, né? Bonito, bonito, olha lá. Tem até fechamento de varanda, tá vendo só? Que maravilha. Deve ser sol da tarde, né? Deve ser sol da tarde. Fechamento de varanda com curtida, deve ser sol da tarde, deve ser quentinho. E aí você veja o que aconteceu, minha gente. Uma turma alugou, não é isso, delegada? Esse apartamento, na hora de picar a mula, deixaram o corpo para trás, mas descobriram que o corpo era deles, eles conheciam. Me explica isso aí, delegada, que você sabe muito mais do que todo mundo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Olha, essa história está misteriosa. Por quê? Foram três caras que alugaram. Na verdade, me falaram que seriam três travestis. Alugaram dizendo que estavam vindo de Brasília. Chegaram a pé até o local. Mas isso foi duas, duas e meia da tarde. Por volta de umas quatro horas chega uma quarta pessoa, cinco horas chega a vítima. Num jipe com paz. Para ali, entra e dali não sai mais. Quando os hóspedes deixam o local fora do prazo, que eles só deveriam sair hoje às dez horas da manhã, os proprietários entram para limpar e esperar a próxima reserva. E aí se deparam com um homem dentro de um quarto. Inicialmente, a dona do imóvel acha que ele está dormindo. Desce, retorna, porque ficou com a pulga atrás da orelha. Aquela sensação que a mulher tem, né? Quando retorna junto com o marido, percebem que, na verdade, aquele homem estava morto, Douglas. Eu fui lá, conversei com ela, com o filho dela também. E ela vai contar para a gente agora essa história. Olha que deixa uma pulga atrás da orelha. Vamos ver. O aluguel do apartamento foi feito pela Plataforma Mundial de Aluguel. Foi da tarde de domingo à manhã de segunda-feira. Mas os tais inquilinos nem chegaram a usar todo o período. Eram três pessoas que estavam vindo de Brasília e chegaram a pé ao local, por volta de duas horas da tarde. O meu apartamento, geralmente, ele é para três hóspedes. Só que no momento que chegou, chegou esses três hóspedes, mais um acompanhante. Então foi onde eu falei, olha, a hospedagem é para três pessoas. Ah, mas é um amigo. Eu não sou da cidade, estou aqui de passagem. Ele me indicou uma hospedagem por aqui. Eu falei assim, eu não me importo de vocês entrarem, conversarem, mas no momento da hospedagem, da estadia de dormir, é para três hóspedes. Mas eu já estranhei as pessoas. No momento que as pessoas chegam, eu, sei lá, estranhei o comportamento. Um quarto homem de cabelo grisalho chegou um pouco depois, num carro branco. E às cinco horas da tarde de domingo, entrou a vítima. Estava de carro. Foi para o apartamento onde os outros homens estavam. E não mais saiu. Por volta de nove horas da noite, tanto a transexual como os outros dois homens teriam saído daqui. Um deles, de cabelo grisalho, teria pego um carro que estava mais ali na frente, um gol, e foi embora. Os outros três pegaram o carro dessa quinta pessoa que entrou, que supostamente estaria participando de um encontro e que estaria estacionado exatamente onde está esse outro veículo. Pois bem, por volta desse horário, a proprietária do imóvel percebeu que a chave estava no portão. É a senha para dizer que, apesar de terem alugado por 24 horas, o imóvel já estaria liberado. Ela, então, subiu para fazer a checagem. E, para surpresa dela, encontrou um homem deitado na cama em um quarto. Havia sinais de luta pelo local. Inicialmente, essa mulher achou que o homem estivesse desmaiado. Mas acabou descobrindo que, na verdade, ele estava morto. Eu fui e fiquei assim, eu entro lá, eu falei assim, não, vou entrar lá, vou ver. Aí subi, abri a porta novamente, fiz aquele barulho, bati na porta, chamei, chamei. Foi onde eu prestei bem atenção nele, vi que ele estava com as cores diferentes, meio pálido. Abaixei assim, porque ele estava do outro lado da cama, para ver se tinha alguma poça de sangue, não tinha vertígios de sangue. E aí, só que eu olhei e não senti que ele estava respirando. Falei assim, não, esse cara está morto, vamos chamar a polícia. Foi onde eu chamei a polícia e, a partir daí, a polícia tomou conta do caso. A proprietária chegou a entrar em contato com a pessoa que alugou. Informou sobre um homem que ainda estava no local. E ouviu, do lado de lá, que voltariam para buscá-lo. E aí eu falei, e não consta que foi a pessoa que me fez a reserva, porque eu recebi você e não é você que está lá em cima. E a reserva da estadia foi feita para você. Aí ela falou assim, ah, desculpa, é meu amigo que ficou dormindo aí, nós vamos voltar para buscá-lo. Cá, 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 cá. Não voltou mais. A suspeita é que a vítima tenha sido morta por asfixia. O crime teria acontecido entre 5 da tarde e 6 horas de domingo. Os donos não acharam nenhuma mancha de sangue no local, mas havia sinais de luta. Minha irmã falou que a pessoa estava meio com a coloração diferente, com um certo hematoma, tinha alguns indícios de alguma briga física lá em cima. E aí chamamos a polícia, a polícia constatou que a pessoa já tinha vida a óbito. E há um tempinho de algumas horas antes. Agora cabe à polícia identificar e investigar. Os inquilinos foram embora, deixando um corpo para trás. O carro dele, documentos, foram todos levados. Não ficou nada que pudesse identificar a vítima desse crime. A autoria e a motivação desse crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. Tá repreendido em nome de Jesus, hein, delegada? Que história mais macabra essa? Agora, para se contratar, para se alugar um imóvel desse, como a gente bem disse, e você bem disse na reportagem, tem o cadastro de uma pessoa responsável, né? Se esse cadastro não for com documentação de uma pessoa, né? Uma documentação fraudulenta, ou se utilizando da documentação de outra pessoa, a polícia facilmente vai tentar e vai conseguir chegar até a pessoa responsável por essa estadia. E a polícia já conseguiu dar o bote para cima dessa pessoa que alugou o apartamento, ou delegada? Olha, Douglas, vai tudo começar a ser investigado a partir de agora, segunda-feira. Por quê? De acordo com a proprietária do imóvel, a plataforma já se colocou à disposição para fornecer todos os dados para a polícia. Ela, inclusive, iria hoje na delegacia para poder passar um link que foi disponibilizado pela plataforma e mais. Ela também iria encaminhar para a plataforma uma reclamação porque não tinha foto da pessoa, tinha uma figurinha, uma figura de um sorvete. Então, isso daí impediu que ela soubesse quem é, com quem é que ela estava falando até a pessoa chegar ao local. Outra coisa que eu gostaria de atualizar, meu amigo, é que eu acabei de saber que, apesar de aparentemente na casa não ter encontrado nenhuma mancha de sangue, foi encontrado um lençol, uma fronha e um edredom sujo de sangue dentro da máquina de lavar. Todos esses materiais foram levados pela perícia para se fazer uma avaliação mais minuciosa do que pode ter acontecido. Esse rapaz foi vítima de um crime aí do Boa Noite Cinderela? Ele foi vítima dessa quadrilha que normalmente usa esse tipo de isca para poder passar piques? Ou ele teve uma overdose? Então, tudo isso passa a ser investigado a partir de agora, sendo que é aquilo que a gente falou. Por enquanto, é tudo mistério. Se alguém tiver alguma informação, ligue em 181 que ajude principalmente a identificar essa vítima. Douglas? Epa, 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 epa. É por isso que eu gosto da nossa delegada. Ela sempre traz a cereja do bolo. Ou seja, a polícia já encontrou algumas peças de roupa de cama sujas de sangue para poder investigar a partir de agora. Obrigado, hein, delegada. Qualquer novidade, você chama a gente ao vivo aqui no nosso TN. Até já. Espírito Santo, olha só, foi encontrado ontem de manhã o corpo do homem que pulou em um rio para poder fugir da polícia. Tem as imagens aí, pequeno príncipe, Celsinho. Ai, Celsinho, ele apertou o play gostoso, hein? Olha só, na sexta-feira da semana passada, Edmilson Lúcio, de 22 anos, ele se jogou no Rio Castelo, lá no sul do estado, durante uma perseguição policial. Ele estava com uma bicicleta e não teria obedecido a ordem de parada da polícia. Na fuga, ainda teria atirado contra os militares. Quando ele viu que o cerco estava fechado, que não ia dar mais para ele fazer um joguinho, o que rolou? O tal do Edmilson teria pulado no Rio, né, para poder fugir da polícia. Só que logo em seguida, ele sumiu, desapareceu. Buscas foram feitas e ontem o corpo do rapaz acabou encontrado pelos bombeiros. O pai do jovem confirmou que ele tinha envolvimento com o tráfico, segundo a polícia, gostava de ostentar armas nas redes sociais. Tá vendo o que a droga faz, né? Ou o cara é viciado e fica aí, né, cometendo crimes para poder sustentar o vício, ou o cara, né, é metido no tráfico de drogas e fica achando, Eu sou o bichão mesmo, eu sou o bichão mesmo, aqui, ó, eu ando na pesadona. Aí fica atirando selfie com arma de fogo, postando em rede social, né? E aí, bicho, na hora que a polícia vai para o saculejo da alegria para averiguar o maluco, o doido não aguenta o regaço e aí acabou, portanto, se jogando, se jogando no Rio para poder fugir da polícia e o bambu gemeu, o cara acabou morrendo, uma tristeza para a família, né? Espírito Santo, mais um ataque de cachorro aconteceu lá em Vila Velha, tá? Veja as imagens aí, esse ataque rolou lá na praia de Itaparica, tá? O cão da raça Pitbull teria atacado um jovem e o cachorro dele, que é um cachorrinho de pequeno porte. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações sobre esse caso aqui no nosso Tribuna Notícias, primeira edição, porque antes, me dá um minutinho que eu vou falar desse caso do Pitbull, mas antes eu tenho um recado para você. Meu amigo, minha amiga, o carnaval passou, mas a Farms ainda está no ritmo do ziriguidum com as melhores ofertas e amanhã, você já sabe, é dia de Outlet Farms, a maior rede de farmácias do Espírito Santo, separou a terça-feira para botar para quebrar na avenida. Corre para a Farms mais próxima e aproveite a promoção imperdível dessa terça, minha gente. Mas ó, é só amanhã, hein? Tem protetor solar bem cuidar, fator de proteção 70 para o corpo e para o rosto, só R$ 59,90. Protetor solar só R$ 59,90. É da Bem Cuidar, é produto exclusivo Farms. Garanta logo o seu protetor para os dias de sol, é para usar o ano todo também, num precinho assim, né? Corre para a Farms, que só nesta terça-feira você compra protetor solar bem cuidar, fator de proteção 70 para o corpo e para o rosto, por R$ 59,90. Mas é só amanhã no Outlet Farms. Na Farms você vai sair com a sacolia cheia. No Outlet Farms, toda semana, uma oferta melhor que a outra para você. São mais de 200 farmácias espalhadas em todo o Espírito Santo. Aposto que tem uma Farms aí, bem pertinho de você. Farms, orgulho em cuidar de você. Chegou na Farms, fala que é dica do Camargão, vai. Vem para cá que a notícia não pode parar. Agora sim a gente vai falar desse ataque de Pitbull que aconteceu na orla de Itaparica. Esse cachorro, o Pitbull, teria atacado um menino, um rapaz, que estava passeando com o cachorrinho dele. O cachorro ficou todo ferido e quem vai trazer os detalhes para a gente agora ao vivo sobre essa história é a nossa Manuela Machado que está acompanhando essa treta também. Isso mesmo, Douglas. Um susto danado. Ele que tem 30 anos, a vítima, tomou um susto, foi socorrido, né? Levado ao hospital porque ficou com o braço, principalmente o braço esquerdo, bastante machucado. Esse caso chamou a atenção de quem passava ali pelo calçadão da orla da Praia de Itaparica Hoje pela manhã, entre 6h30 e 7h da manhã, que estava ali em Vila Velha, realmente muitas pessoas reclamando que esses cães de grande porte, alguns, os donos, passeiam, mas não usam a focinheira. Mas nesse caso específico, de acordo com o dono do cachorro, a loja dele, que fica ali perto, no bairro Joquem, foi arrombada e com isso o cachorro, o Pitbull, fugiu. E ele, inclusive, estava atrás do cachorro. O cachorro, que na empresa, sempre é dócil, mas lá no calçadão, viu a vítima com cachorro de pequeno porte, atacou primeiro o cachorro, pequenininho, e depois o dono também foi atacado. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O vídeo mostra quando um rapaz segura o Pitbull, depois o animal é amarrado até a chegada do dono. Segundo testemunhas, um homem estava caminhando com o animal de pequeno porte, no calçadão da Praia de Itaparica, quando ele e o cachorro foram atacados pelo Pitbull. Ele estava em frente ao condomínio onde os pais moram. A Erundina é vizinha do rapaz que foi atacado pelo Pitbull e logo depois ela presenciou o momento do socorro e também a mãe estava perto vendo tudo, né? Como é que foi? A mãe estava no apartamento e lá começou a gritar, tadinha, né? Aí desceu todo mundo, eu desci também para ver. Aí já estava com o braço enfaixado, todo mordido, o braço dele foi esquerdo, né? Segundo o Celso Cristo, diretor do Bem-Estar Animal e médico veterinário da Prefeitura de Vila Velha, o dono do Pitbull disse que o cachorro fugiu da empresa onde fica, no bairro Joaquim Clube. Nós presenciamos a presença do proprietário do animal, que é o proprietário também de uma empresa e relatou que esse animal havia fugido e que ele estava aqui para buscar o animal. Então nós constatamos de fato, acompanhamos esse proprietário até a sua empresa e fizemos toda a avaliação comportamental do animal, que é um animal extremamente dócil dentro dos limites da empresa, mas que fora da empresa ele age por instinto. Então por isso a atuação aí de forma impetuosa do bem-estar animal. Desde 2020, as regras foram mudadas em Vila Velha. Cachorros de grande porte, por exemplo, considerados dóceis, não precisam usar focinheira, diferente de outras raças consideradas de caça. A fiscalização própria, ela vai autuar esse proprietário desse animal, inclusive para que ele tome as medidas necessárias para que esse animal não empreenda em fuga novamente e para que não ocorra isso. E infelizmente, ele vai existir aí uma atuação de forma pecuniária, onde a pessoa que é o responsável por esse animal tem até de 15 a 30 dias para poder fazer a sua defesa e a partir do julgamento disso aí ele vai receber ou não uma multa por conta do ocorrido, já que as regras do município são bem claras. Caroline sempre passeia usando a coleira no Thor. Eu acho que é importantíssimo, realmente, cada um, né, sabendo, conhecendo o seu animal, independente de, a gente não sabe o que que possa vir a acontecer, mas no caso de uma raça que já tem, né, este problema, ele ter que andar, assim, nesses cuidados. O doutor do pitbull que mostramos pode responder criminalmente pelo que aconteceu. Vai responder administrativamente por isso, mas também nós vamos encaminhar o nosso relatório técnico pericial para o Ministério Público. Eu conversei agora há pouco com a vítima, né, que está no hospital. Ele falou que o médico contou, né, depois que avaliou, falou que por pouco ele não precisa fazer uma cirurgia no braço. E diante dessa situação, ele falou que vai registrar ainda hoje um boletim de ocorrência. Douglas, eu volto com você. Gente, que loucura isso, né? Veja que nesse caso aí, né, o relato é de que o cachorro era um cachorro utilizado para a segurança de uma empresa que foi invadida e acabou fugindo ali e atacando, né? Independente disso, o dono vai ter que se responsabilizar. Mas fica o alerta para você que tem cachorro tanto de grande porte como pequeno porte também, porque tem cachorro de pequeno porte que também é bastante nervoso, que também acaba mordendo e atacando. Então, cada um conhece o seu animal, né? Se é de grande porte, já sabe, tem que usar a focinheira, bicho. E o que você mais vê por aí, principalmente nas orlas das praias, né, pelos bairros, é gente caminhando com cachorro de grande porte que você, às vezes, fica até com medo. Pô, bicho, esses dias eu me deparei com uma pessoa lá perto de onde eu moro, com um pitbull que a cabeça do pitbull era maior que a minha. A cabeça do pitbull era maior que a minha. E o bicho sem focinheira. Ah, mas é dócil, é calminho. Pô, vai saber. Vai que o bicho não vai com a minha cara, não vai com a cara de qualquer outra pessoa, né? E olha lá, a vítima desse pitbull da orla encaminhou pra gente agora há pouco a foto ali do braço dele, ó. O braço, veja que por pouco, como disse a nossa Manoela, por pouco ele não precisou passar por uma cirurgia tamanho ferimento, né? Que o cão... Opa, tá tudo bem aí, gente? Teve um apagão aí? Pelo amor de Deus, hein? Paga a conta de energia aí, hein? Pra não apagar, igual acontece lá, hein? Pelo amor de Deus. Mas ainda bem que o rapaz tá bem, hein? Ainda bem que a vítima, né, não vai precisar passar por cirurgia, só esse acompanhamento necessário que a gente já sabe que precisa quando a pessoa é atacada por um cachorro. Obrigado, viu, Manoela, pelas suas informações. Vem pra cá porque agora a gente vai falar do flagrante do furto de uma bicicleta, de uma magrelinha. Coloca pra gente na tela, sacode as imagens aí. Pega, 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 pega. Vai, mulher, corre, pelo amor de Deus. Você viu o que aconteceu ali? Tá amarrada em nome de Jesus, olha lá. Ó, o camelinho tá em frente da mercearia, o bandido aproveitou, subiu na bike e deu o vazare. O cara vazou com a bicicleta. Olha, a dona ainda tentou ir atrás, né, do maluco que levou o camelinho dela, mas não teve jeito, não. Isso aí foi lá em Jardim Tropical. Ó, meus amigos aí de Jardim Tropical, hein? Aí na Avenida Central, pelo amor de Deus. Quer dizer que a porteira tá aberta aí em Jardim Tropical? Maluco leva o que quer do cidadão de bem e do trabalhador? Ó, não me queima, cara, hein? Quem conhece esse maluco aí, hein? Olha lá, meteu o camisão na cacuda, tá ali com a camisa vermelha, bermuda vermelha, e o cara foi embora na maior cara de pau e não dá nem pra ver a... O que é isso, gente? Eu ia falar isso, mas fiquei quieto, porque hoje em dia, é esse negócio de, né, mó mimimi, que você tá com preconceito, enfim. Mas lembrou realmente, né, fazer o quê? Olha lá, se você reconhece o maluco doido, denuncia pra polícia via 181, pra polícia poder dar o bote pra cima desse menino lindo que furtou o camelinho da trabalhadora, tá bom? Minha gente, olha só, um vídeo assustador tem rodado a internet aqui no Espírito Santo. Pode colocar na tela cheia, porque essas imagens aí mostram um menor sendo torturado e espancado por supostos traficantes lá da favelinha do Ibis, né? Eu não gosto de chamar de favelinha do Ibis, mas é conhecido assim, né? É de uma parte lá do bairro do Ibis, que infelizmente é dominada pelo tráfico de drogas, onde o bicho pega e o chicote estala. E aí, bicho? Meter o pedala robinho pra cima do de menor, eu vou te contar, hein? Tem a reportagem aí? Cinderela, se prepare, se prepare, Cinderela, porque a gente vai ver esse caso aqui, na tela do TN. Aí, ó, quem nós pegou aqui, ó, ó como é que tá, via? Aí! Menos rift, menos rift, coisinha, aí, ó. Não é nem digno de morte uma coisinha dessa. Só de c****. O que você tem pra oferecer pra nós, via? Fala. É CH, né, que tá pinchando aí, né? Quem tá pinchando é quem? Fala aí. Quem tá pinchando, xará? É CH? É CH, né? Você vê tão porqueira que você é. Você tá caguetando os caras. Então por queira que você é, c****? Não fecho com os caras, não. Beleza. É quem que manda nesse D, xará? É quem? Fala aí, a tropa da favelinha do I. A tropa da favelinha do I. Então fala, tá trezão nesse c****, cara. Então é isso aí, ó. Isso aí, parceiro. Grave, hein? Muito grave isso aí. Mas, Camargão, por que que você tá mostrando essa história? Porque a gente precisa ajudar a polícia a identificar, pelo menos pela voz, porque não aparece a rapaziada, né? Não aparece a rapaziada, só dá pra ouvir a voz desses caras aí. Mesmo com essas, e nós procuramos a polícia, e mesmo com essas imagens graves, nem a polícia civil ou a polícia militar localizaram, tá? Nem a polícia civil, nem a polícia militar localizaram o acionamento para atender essa ocorrência. Então, você que mora aí no Ibis, você que mora em Vila Velha, principalmente aí nessa parte conhecida como favelinha do Ibis, se você consegue identificar pela voz essa rapaziada aí, porque a turma do tráfico, a turma que faz parte do movimento, né? Morador normalmente conhece. Então, você que tá me acompanhando, não deixe de denunciar. Samara já colocou aqui o 181, hein? O 181 do megafone do Camarguão. Ó, ó, liga pra polícia 181, se você reconhece essa rapaziada pela voz, porque é brincadeira a gente ver criminoso agredindo e achando que manda no pedaço. Não dá, né? Minha gente, olha a hora, olha a hora, hein? Não se perca no tempo. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer mais informações sobre a apreensão de drogas e armas e até fentanil, tá? Daqui a pouquinho, esse medicamento... Mas o que é isso, Camarguão? Que bicho é esse? Fentanil? É um medicamento, gente, anestésico, superpotente, de uso restrito em hospitais. Já, já, nós vamos trazer os detalhes dessa apreensão aqui no nosso TN, porque agora eu tenho uma oportunidade pra você. Vem pra cá. Gente, é hora de falar da Casa do Serralheiro. O preço vai no chão, B. Vai no chão, B. Confira as ofertas, B, B, B. Casa do Serralheiro. O preço vai no chão, B. Coluna pronta, R$ 56,90. Painel Gradil, R$ 86. Placa ACM, R$ 68,90. Telha Galvalume, R$ 24,90. Lojas Linhares e São Mateus. Casa do Serralheiro. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Tá aí, minha gente. Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil. E lá tem uma enorme variedade em produtos pra você. Tenha certeza que lá você encontra aço de qualidade. E sem dúvidas, é a entrega mais rápida do Estado. Sem falar daquele atendimento VIP. A equipe recebe o seu projeto. E os especialistas da Casa do Serralheiro vai recomendar o melhor custo-benefício pra você. Casa do Serralheiro. O bloco do preço baixo, B. Olha, tem Casa do Serralheiro. Na Serra. Em Campo Grande. Santa Maria de Getibá. Linhares e São Mateus e em Vila Velha. Ligue agora e fala que foi o Camargueu que passou o telefone. 3226-8045. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Liga lá, vai. Vamos seguir porque aqui a notícia não pode parar. Polícia Militar fez uma apreensão de drogas, armas e até fentanil. Um medicamento anestésico superpotente de uso restrito de hospitais, tá? Mas que vagabundo tá de olho grande. E tão tentando botar no mercado. Tainara Nascimento, cadê a menina da treta? Ai, ó, falou de treta, ela tá na tela. Tainara, conta pra gente os detalhes aí dessa apreensão, hein? E a turma usa esse tal de fentanil pra quê, hein, ô Tainara? Pois é, Douglas. Os criminosos estão aderindo aí a essa droga porque ela causa maior dependência, né? E é muito forte, chega a ser mais potente que a heroína e a morfina. E apenas 2 miligramas, imagina, olha. Por isso que ela é conhecida como a super drogas, né? 2 miligramas é capaz de matar uma pessoa fazendo uso. No ano passado, a gente até apreendeu aqui em Cariacica 30 frascos. E aí chamou a atenção da polícia americana e teve repercussão nacional. Agora, no Morro da Garrafa, aqui em Vitória, 28 frascos. A gente tem imagem aí de muito material apreendido e 28 frascos de fentanil. O que chama atenção também causa preocupação se os criminosos estão diluindo ou usando em outras drogas. Drogas que circulam no dia a dia e mesmo, causando mais dependência nas pessoas. Por isso que causa essa preocupação. E quem estava com tudo isso era Eric Lima dos Santos, tem 26 anos, foi apreendido hoje. Toda essa droga também estava em um estabelecimento comercial e também estava em uma casa. Só que aí os moradores e também o dono desse estabelecimento, os dois foram conduzidos, mas falaram que não sabiam de nada. O estabelecimento estava sendo utilizado pelos criminosos porque eles estavam sendo coagidos. Mas aí tem a prisão do Eric que a gente ressalta e todo esse material que aparece na imagem. Inclusive, submetralhadora, material de comunicação entre os criminosos, caderno de anotação, balança de precisão, outras drogas. Inclusive, também de uso restrito de hospitais. Porque é de lá que a polícia acredita que esteja sendo desviada toda essa droga que é para ser utilizada no hospital. Mas agora também está na mira dos criminosos. Lamentável, né Douglas? O menino de vó vai deixar a vovó. A casa caiu, maluco. Aguenta o regaço do sofrimento agora. Ei, delícia. Obrigado, hein, Tainara, pelas informações. Olha lá. Deixou a vovó gostoso. Já foi para a jaulinha. Olha só, gente. Uma viatura da PM se envolveu em um acidente, tá? Sacode as imagens aí para a gente ver. O veículo, veja que se aproxima de um cruzamento. E pá, rapaz, hein? E não para. Acaba atingido por um veículo preto que tentava atravessar a pista. O carro era dirigido por uma mulher grávida de oito meses que entrou em estado de choque, tá? Apesar do susto, ela e o bebê passam bem. Rapaz, o negócio ali. Ela foi, bateu na viatura. Mas está todo mundo bem, graças a Deus. Espírito Santo, roubo de celulares. Olha só, presta atenção. Preste atenção. Roubo de celulares tem crescido a cada dia. Mas essa história é inacreditável. Um doido roubou os celulares e devolveu os aparelhos no batalhão da polícia. Dá para acreditar nisso? Quer entender essa história? E espera só um pouquinho que eu já vou contar essa treta. O cara roubou e devolveu o celular para a polícia. Gente boa, né? Mas a gente vai entender daqui a pouquinho. Porque agora, para tudo, gente, que eu vou trazer para você uma notícia quente da nossa parceira. Está rolando a Outlet Danúbio Móveis. Está incrível. Meu amigo, minha amiga. Uma mega negociação com os melhores fabricantes. Trazendo uma seleção impressionante de móveis a preços de fábrica para você. Ó, tem home, estofados, mesas, cozinhas, roupeiros, camas, colchões e tudo. Tudo mesmo para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Para você aproveitar ao máximo no Outlet Danúbio. Gente, o mesmo preço à vista pode ser parcelado em 10 vezes no cartão de crédito ou no carnê. É isso mesmo, minha gente. Pessoal, você comprando lá no carnê, você só vai começar a pagar em julho. Só daqui a cinco meses. Você não pode deixar de conferir. A Danúbio não brinca em serviço, não, meu amigo. Móveis novos a preço de fábrica é no Outlet Danúbio Móveis. É a dica do Camargão de hoje para você. Vai na Danúbio, vai! Minha gente, para tudo, hein? Circula nas redes sociais um vídeo em que supostamente um bandido lança para dentro de um batalhão da polícia celulares que ele mesmo roubou. Você está de brincadeira comigo? Olha lá! Olha lá o cara! O cara... Não, mas Max, será que ele mesmo gravou? Ou alguém fez? Eu acho que alguém fez ele gravar isso. Olha lá! Ele passou o mãozão grande nos aparelhos de celular, depois enrolou numa saculinha e jogou no batalhão da polícia. Ah, você está de brincadeira, hein? Foi lá em São Mateus, no norte do estado. Esse suspeito aí alega no vídeo que ele fez isso para não ser descoberto. Você está de brincadeira, né? Tem um vídeo aí, ô Raio? Tem um vídeo? Você está de brincadeira comigo? Ô, Celsinho, aperta o play, aperta o play, aperta o botãozinho aí que o Leandrinho gosta. Vai, sacode. Os três celulares que eu roubei lá nos quilômetros, lá no 35. Estou devolvendo aqui, não quero problema com vocês, não. Não quero problema com... Será que ele descobriu que o dono dos aparelhos era um cara gente boa? Eu acho que ele descobriu. Olha só, na manhã deste domingo, os policiais militares foram acionados para irem até a sede do 13º Batalhão, localizado lá no bairro Boa Vista, em São Mateus. Pois, segundo informações, havia três celulares próximo ao muro da unidade e que os aparelhos poderiam se tratar de produto de furto e roubo. No dia anterior, havia ocorrido um furto nas imediações de Nestor Gomes, lá na região. Buscas chegaram a ser realizadas, mas ninguém foi detido. O material foi recolhido e entregue na Delegacia Regional do Município, onde estão disponíveis para futuras investigações e para que sejam restituídos aos proprietários também. Oh, ladrão gente boa, hein? Até que, enfim, uma notícia boa, né? Um ladrão gente boa que rouba, mas devolve. Ele se arrependeu, eu acho que ele se arrependeu, é, ele deve ter se convertido, certo? Eu acredito na conversão do ser humano, eu acredito na conversão do ser humano, não é não? Para os, por exemplo, nós estamos no tempo de quaresma para os católicos, não é verdade? Vai que o cara foi numa celebração de missa e se converteu, não é não? Não, eu quero ter uma vida de paz, uma vida de santidade. Pode ser, ué? Eu acredito nisso, a gente espera que tenha sido isso, né? Mas devolveu o celular na cara de palma e devolveu. Minha gente, nós vamos para um rápido intervalo, hein? Na volta você vai ver que tem maluco que levou um sapeca daqueles, hein? Depois de tentar assaltar uma mulher. Segura aí que já já você vai conhecer esse maluco doido. O Tribuna Notícias, primeira edição, volta já já. De volta com o nosso Tribuna Notícias, primeira edição, para você, uma ótima semana. E a gente está de volta para falar para você das imagens do criminoso flagrado por câmeras de segurança entrando em uma oficina lá em Campo Grande, em Cariacica. Sacode a reportagem do TN, vai! A madrugada parecia normal dentro da loja, mas, de repente, a câmera de segurança identifica uma movimentação. É um homem que teria invadido a oficina. Ele anda por todos os lados, dentro do estabelecimento. Em um momento do trecho da gravação, o criminoso some do vídeo. É quando ele está pegando alguns equipamentos do local. De acordo com as vítimas, o suspeito deixou o local levando máquinas e uma bolsa de ferramentas. A invasão a esse comércio aconteceu em Campo Grande, em Cariacica. Ah, mas a gente quer deixar esse menino lindo, famoso. Olha a carinha dele. Parece até um fantasminha, né? De tão escuro que estava. Olha lá. Rapaz, dá para ver a carinha dele, hein? Quem conhece? Quem conhece esse maluco? Ele entrou ali, né? Nessa serralheria, na oficina dessa serralheria, na maior cara de pau, cinco e pouca da madrugada. Se você reconhece esse doidão, já vamos bater a informação para a polícia via 181, tá bom? E olha só, nessa aqui você não vai acreditar, tá? Um ladrão levou um pau, mais um pau de uma galera, depois de tentar assaltar uma mulher. Espera aí que eu já vou trazer os detalhes desse caso para você, que me acompanha aqui no TN, tá bom? Mas antes, vem aqui que eu tenho mais um recado para você. Alô, Cariacica, a Casa dos Aposentados está chegando aí, hein? Se você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para a Previdência Social ou não contribuiu o suficiente e quer se aposentar, saiba que você pode estar deixando de ganhar mais de 15 mil reais por ano. É muito dinheiro. Então ligue agora, 4.491,19. A Casa dos Aposentados vai analisar o seu caso e pode conseguir um benefício incrível para você. Ligue agora, 4.491,19. Não perca essa oportunidade, 4.491,19. A Casa dos Aposentados conta com atendimento especializado para você que tem 65 anos ou mais e nunca trabalhou de carteira assinada ou trabalhou e não tem o tempo suficiente para se aposentar. Ligue, ligue, ligue agora, 4.491,19. Não perca tempo, agende agora a sua visita. A Casa dos Aposentados possui unidades em Serra e Vila Velha. E a partir do dia 4 de março, a Casa dos Aposentados vai inaugurar a nova unidade em Cariacica. E tem mais, hein? Sabe o que é melhor? Você não paga nada antecipado para a Casa dos Aposentados. Você só paga se o seu benefício for aprovado. Repetindo, só paga se o seu benefício for aprovado. Então ligue agora, 4.491,19. Casa dos Aposentados. O lugar para se aposentar é aqui. Alô, Matheus. Alô, Marcelo. Alô, Arcios. Um grande abraço a toda a galera da Casa dos Aposentados, hein? Minha gente, agora sim. População segura e mete porrada para cima de um suspeito de cometer assaltos lá no bairro Felrosa da Serra. Sacode a reportagem no TN. O suspeito do crime é um homem sentado na calçada e cercado por moradores. Mesmo diante de várias pessoas, de olho nele, o suspeito tentou fugir da população. Mas foi segurado e ficou no meio da rua. Eu já ia querer fugir, já. Safado. Aí, sentado no chão. Segundo populares, o homem estava com uma réplica de uma arma de fogo nas mãos. E teria ameaçado uma moradora de Felrosa na Serra. A polícia militar foi acionada na noite deste domingo, na comunidade e esteve no local. Muitos moradores de Felrosa foram para a rua ver de perto a prisão de um homem, suspeito de assaltos na região. O suspeito foi encaminhado à delegacia pela equipe da polícia militar que atendeu a ocorrência. Minha gente, você está vendo só? O grande lance é o seguinte. A população já está de saco cheio. O povo não aguenta mais. A própria polícia não aguenta mais. Porque a polícia prende a nossa legislação. A nossa legislação vai lá e solta o criminoso. Não é não? Você vê? O cara bate na mulher, agride a companheira, ameaça. O cara é solto. Não viu o caso do policial militar no início do nosso jornal? Pois é. E agora a gente vê esse cara aí. Será? Será que ele vai ficar preso? Será que ele vai ficar detido para aprender a não cometer mais esse tipo de crime? Vai saber, né? Vai saber. Olha lá. O suspeito tentou agarrar a mulher. Tentou ali assaltar a mulher. Aí o bicho pegou. Minha gente, estou indo embora, hein? Mas amanhã tem mais TN a partir das 11 horas da manhã com o Jorge Biti e Bruna Maria. E depois o Camardão vai chegando para poder conversar junto com você e a sua família. Tenham todos uma semana abençoada. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.